Fala galera, como é que vocês estão? Quem falar com vocês sou eu, o Game Shooter Voltei galera, com a continuação da gameplay do Assassin's Creed Que agora eu vou ter que ir até Jerusalém Pra poder voltar a falar com o líder de investigação no escritório dele E vou usar o mesmo atalho Que fica aqui na frente, pra poder me interetransportar direto pra lá Aqui está Jerusalém Bora até lá Menino religioso Aqui estou Eu vou ter que ir para a segurança e paz, Altair Também para você também, irmão Parece que o fato tem uma maneira engraçada com as coisas Então é verdade, então Robert de Sable está em Jerusalém Eu vejo as noites mesmo Só que a desculpa que acompanha aquele homem Se ele está aqui, é porque ele deseja mal Eu não vou dar ele a chance de agir Do not let vengeance cloud your thoughts, brother We both know No good can come of that I have not forgotten You have nothing to fear I do not seek revenge, but knowledge Truly you are not the man I once knew My work has taught me many things Revealed secrets to me But there are still pieces of this puzzle I do not possess What do you mean? All the men I've laid to rest have worked together United by this man Robert has designs upon the land This much I know for certain But how and why When and where These things remain out of reach Crusaders and Saracens working together? They are none of these things But something else Templars The Templars are a part of the Crusader army Or so they'd like King Richard to believe No Their only allegiance is to Robert de Sable And some mad idea that they will stop the war You spin a strange day You have no idea, Malik But tell me where they've been seen I should be after him before he slips away Three places I can say for certain West of here near both the guard tower and a hospital And to the southwest At the Church of the Holy Sepulchre See what you can learn I will do the same I'll be quick as I can Stay safe, my friend Vou pra onde? Vou liberar essa primeira torre de vigia aqui Pra poder Liberar essa Área aqui Que é o Distrito Central De Jerusalém E aí eu preciso fazer Três desafios No mínimo três, né? Dos seis que tem Pra poder liberar A próxima memória De assassinato Pra poder assassinar A próxima vítima É pra cá Não Tá piscando ali A visão Pro lado errado É pra cá Né? É Isso aqui Mais precisamente Pra cá E aí Pombinhos É aqui? É Não, não é não Achei que fosse Não é pra lá ainda? Não é pra lá Ah lá Ó Não, meu filho Botei pra esquerda Não botei pra trás Pra você descer Primeira torre de vigia Liberada Agora vou nessa outra Torre de vigia Aqui Descendo Uou Me amarro nisso Onde é? Vai pra cá É meio que pra cá Né? Sem que aqui Tem que ir pra esquerda Aí tem escada Escada aqui Pra cá Deixa eu dar uma olhada Aqui de novo No mapa É Tô perto Ó lá Lá em cima Opa Bandeira Não sei onde ficam Essas bandeiras Não, mas Vira e mexe Opa O arco Tá me vendo Lá no pé Vira e mexe Aparece perto De uma dessas bandeiras Tá me vendo, né? Tá vindo pra cá Vem pra cá Não Isso Ficou de lado Vai pra esquerda Fica de costa Isso Foi pra esquerda Pronto Vai Agora não me vê mais Ficou mortinho Aí ali em cima Aí como que eu vou pra lá Tem um arqueiro lá Não, não é pra descer aqui não Isso Não é pra ter vindo pra cá Não, meu filho Desça, vai Pra lá Isso Isso aí Bom menino Aí tem guardas ali Aí o arqueiro Desça, desça, desça Vai Desça, 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 desça Meu filho Ele vai me ver, cara Isso Tem outro me vendo Me viram Vou matar Pelo menos matar esse Não deixaram eu matá-lo, velho Matei Consegui voltar Subir e matá-lo Vai Se esconda aí Nas palhas Que beleza Vai vir até aqui Se vir até aqui Vou te matar Vai subir aqui Não dá pra ver Mais do que isso Vai Se tacou e morreu Eu só matei o arqueiro ali Não tinha matado aquele cara ali embaixo É, galera Deve ter vindo Pra cá Tentou vir pra cá Pra cima Caiu e morreu Pelo menos É o que eu imagino Que tenha sido Como que eu vou lá pra cima, cara Os bagulhos aqui Estão bem distantes Essas casas aqui De onde eu estou Estão bem distantes De lá Ai, arqueiro Vou te matar logo Toma Quem está me vendo Agacha Quem está me vendo Me vendo Me observando Me observando Melhor dizendo Tem aquele cara lá embaixo Lá, de branco Que aquele cara Que se me vê Ele me persegue Ai, o arqueiro do outro lado Acho que é lá Não, aqui Ah, desgraça Me viu A flecha veio aqui Veio aqui na parede A flecha dele Que bosta Agacha Vai ficar paradinho Tem lugar só pra me esconder ali Ah, eu tenho que matá-lo Tem a casa lá em cima Que é a casa aí Mas eu vou passar Pra aquele cara Lá Aquele cara de branco Ele vai me matar Errou a flecha Toma Morra Entra aí Aí, tá Agonizando ali Acabou passar o gavião ali Passou a sombra do gavião ali No chão ali Na frente dessa casinha No lado esquerdo No lado esquerdo aqui da casinha No chão, né Chega Me libera aí Já morreu Eu ia finalizá-lo Mas como eu estava escondido Não deu pra poder finalizá-lo Tem aqui outro arqueo lá Não deu pra poder finalizá-lo Eu sei lá Nome Não deu pra poder finalizá-lo Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá Você Luz É E aí, pombinhos? Aí, o gavião. Escutei o som dele. Segunda torre de vigia liberada. Aí, galera, não é nem essa aqui que eu ia liberar agora. Mas como eu tive que fugir, é essa aqui. Aí, apareceu esse desafio aqui. Aí, eu vou fazer esse desafio já, já. É, interrogatório. Descendo. Uou! Acho que é pra lá. Deve ser. E aí, pombinhos? Ai, tem alguém me vendo. Está atrás de mim. Ai, não. Está aqui, né? Agacha. Ele está me vendo. Desça, meu filho. Desça! Caraca, na moral, velho. Uma casinha ali. Vai, entra. Isso. Mais pra cima. É um daqui de dois lugares. Ah, lá, ó. Está na cabeça... Na direção da cabeça do Altair. Olha lá, madeira que tem que... Subir, liberar aquela próxima torre de vigia. Aí, tem que subir. Essa torre grandona aqui. Mas tem dois guardas ali. Não tem como ir por dentro. No caso, ir por baixo, ir por dentro. Pela abertura ali. Pela... Aquela parte frontal. Ai, dois guardas... Dois... Arqueiros. Ai, já avistei um obstáculo lá. Acho que tem como... Escalapular. Vai, estaca. Rola, meu filho. Tem como subir por aqui? Fala que sim. Vai, suba aí. Ai, caramba. Que dificuldade, hein. Ai, até que fim. Tem esse caminho aqui pra poder escalar. O arqueiro está de corte. Vai, vai. Agarra ele. Isso. O outro está vindo. Se esconde aí embaixo. Desça. Vai pra baixo, não. Só pra baixo... Isso, desça. Vou matá-lo também. Aqui está vindo pra poder ver... Ele cadáver. Vou lá armá-lo. Toma. Ai, não. Coloca a arma que eu quero. Isso. Toma. Toma. Não cai, não. Isso. Está agonizando? Toma. Acabar com o teu sofrimento. Acabei com o teu sofrimento, safado. Não tem como pegar a espada deles. A espada de um deles, né. Ela lá. Encomendei os pombis. Dá pra subir, cara. Ih, eu, hein. Ficou agarrado ali na parede. Tá colocando pra frente pra poder escalar. Ele não escalou? O som de novo do... Do não, da águia. Ah, tu passou por baixo, cara. É pra poder ir... Interagir com a madeira aí. Ah, meu filho. Qual foi? Que nem na gameplay anterior tinha também uma área... Dessa aqui. Uma torre de vigia. Que não tinha como agarrá-la. Não agarra, cara. Agarra aí, meu filho. Caramba, que dificuldade é essa? Ajuda o papai. Ajuda. Tem que voltar pra poder ver se ele agarra. Continua com as mãos em cima. Agarrou até que fim. Acabou se tacando. Aí, o gavião aqui. Acabou de vir aqui. Ah, não é a bandeira. Pensei que fosse o gavião. Terceira torre de vigia, galera. Liberada. Tá escutando o som do gavião. Daqui... Como ele vai aterrissar, né. Aí faz esse som, ó. Que vocês ouviram agora. E aí eu achei que quando eu vi aqui na tela esse bagulho aqui atrás de mim eu pensei que fosse as asas dele. E na verdade é a bandeira. Agora eu vou nessa torre de vigia. Ah, eu vou fazer esse desafio aqui. Não sei se eu vou fazer isso aqui, não. Quero fazer isso aqui também. Pelo menos esse desafio aqui e esse aqui eu já fiz. Eu sei como fazê-los. Esse aqui eu também já fiz, mas como agora tá mais difícil. Não sei se eu vou conseguir fazê-lo. Que assassinar os informantes. Ah, eu vou ajudar aqui, carinha. Nem embaixo, não. Justamente pra não prolongar muito a gameplay. Descendo. Ah, eu acho que eu não deveria ter descido, não, galera. Igual que eu vi no mini mapa. Ah, esse desafio que eu vou fazê-lo. Ele fica dentro dessa torre aqui. Acabei de descer. Ah, senhorita. Vem pra trás de mim, não. Ah, não tem como entrar por aqui? Tem esses dois guardas? É, tem que voltar pra cima. Bem mole, galera. Já tem alguém me observando. Parou de me observar? Menos mal. Imaginei que tivesse que vir por aqui por cima. Ah, deve ser um desses caras aqui, ó. Opa, bandeira. Tem como escutar as conversas deles? A conversa deles, né? Melhor, não. Daqui de cima? Não. Quer botar, hein? Tem. Olha a mapinha que eu lhe dei e veja que os guardas estão colocados de acordo. Nós vamos ser seguros durante a procreção. É a burra que me preocupa. É fácil para nossos inimigos esconderar entre o público. Se você é tão preocupado, por que não poste seu próprio menino? Se procura o site mesmo. A nossa presença aqui causou excesso caos. Eu só posso imaginar como as pessoas reagiriam, vendo os soldados crusaderos marchando por seu lugar. Então talvez você não deveria atender de todo. Ele era nosso amigo e irmão. E nós vamos honrar ele quando ele passa desse mundo. Você insulta-me por me sugesterar de outra forma. Eu vou postar os homens. Eu não quero problemas. Então stop trying to make it and do as que você já perguntou. Qual dos dois? Ah, é esse que dá com a seta. É ele que eu tenho que furtar a informação. Ah, tem esses doidos. Esses doidões. Que ficam passando ali embaixo. Se eu for pra lá pra baixo, eles vão bater. Ah, tu vai sair, cara. Sai não. Sai não. Volta. Ah, saiu. Ah, então eu tenho que cancelar aqui a visão. Vem pra cá pra cima. Tem que sair daqui de dentro. Vai. Vai, meu filho. Ele vai fugir. Vai cancelar o desafio. Ajuda o papai. Ajuda. Ele tá aqui embaixo. Olha ele lá. Não tem como descer não. Não tem como me tacar. Consegui achar um caminho pra poder descer. Vai, se taca. Vai, começa a andar, vai. Isso, se move. Consegui. Ah, guardas. Safados. Mas, pelo menos diz que eu completei. Vai. Deixa eu ver. Ah, completei, galera. Primeiro desafio. Tá aqui, ó. 1 barra 6. Agora tem que dar no pé. Parem de me bater, desgraçados. Vocês vão me matar, não. Ah, não tem como subir. Vai. Volta. Vai, tá no pé. Vai. Vai, tá no pé. Sai da frente, abestados. Ficou parados aí. Olhando. Casinha, é isso. Vai, me salva. Me salvou. Oh, salvação. Vai ficar aí, eu vou te matar. Desceu. Você tacou lá pra baixo. Consegui, consegui, galera. Minha voz quase não saiu porque eu não estou rouco. Consegui, galera. Completar o primeiro desafio. Agora eu vou no... O segundo. Vou primeiro liberar essa torre de vigia aqui. Que está... Pra cá. Depois eu vou nesse desafio aqui. Quando eu for liberar a próxima torre de vigia, que será essa aqui. Vai pra lá. Pra cá. Ah, tá ali, ó. Viu um arqueiro. Aí tem um arqueiro. Não. Não é arqueiro, não. Aquele cara lá. Porque ele vem atrás. Vem me perseguindo. Se ele me ver, ele vai me perseguindo. Não é que não. Ah, não é que não, galera. Dei mole. Agora eu coloquei ele no minimapa, que não é ali. Um arqueiro. Vai atrás dele. Toma. Ai, tem alguém me observando. Desça. Isso. Vai pra lá, ó. Daqui eu tô vendo a madeira lá em cima da casinha. O local que eu me escondo. Ó. Qual foi, cara? O que que tu fez, cara? Pra que tu desceu, Ju? É pra escalar aí, não é pra sentar no banquinho na praça nossa não, meu filho. Acho que tem um guarda. Um guarda no arqueiro aqui em cima. Tem não. É aqui atrás que tá aquele carinha de branco. Ali, ali. Não, vou te ajudar, não. Continua pedindo ajuda aí, que eu... E aí, pombinhos? Vai os pombos dessa vez. Não vou te ajudar, não. Porque senão vai prolongar mais o vídeo. Ah, eu queria pular pro lado de lá. Se eu vou pra lá, aquele cara ali vai me ver. Ele vai me perseguir. É, vamos descer aqui na carroça de palhas. Agora tem que arrumar o caminho pra poder... Vai, cara. Tô botando pra frente pra ir correndo pra poder sair da beirada da carroça de palhas. Que bosta, cara. Tem como escalar aqui? Não. Ah, agora tem. Já tem alguém me observando. Vai. Isso não é hora de rezar, não, meu filho. Suba aí, desgraça. Tô colocando pra frente, não é colocando pra esquerda, não. O cara vai me ver. Ah, já tá jogando um flash em mim. Ah, já me viu. Ai, guarda ali. Guarda não, arqueiro. Desça, desça, desça. Ele tava vindo pra cá. Ele tá me vendo, cara. Como assim? Vai, vai, vai. Suba logo, lerdeza. Sai daí de cima, cara. Que bosta, velho. Tem que colocar pra frente. Calma. O gavião tava ali na madeira. Guardão pra mim. Esquentando aqui a madeirinha pra mim. Que bosta. Mais uma torre de vigia, galera. Liberada. Pô, que bosta. Tava colocando pra frente e vai pra esquerda, cara. Andando na beirada ainda. Tá colocando pra frente e poder sair da beirada. O mapa, dá pra você ficar aqui no centro da tela, por favor? Faz mais isso, não. De ficar no canto da tela. Ah, vamos fazer esse desafio, não? Que eu não lembro se eu já fiz ou não. Isso aqui eu já fiz. Isso aqui também já fiz. Vamos fazer isso aqui, não? Que é assassinar os informantes. Que eu fiz na gameplay anterior e foi bem difícil. Vai, você tá com a mesma carroça de palhas. Que o time tacado antes. Já saiu da carroça de palhas de esconderijo sendo observado. O arqueiro ali. Vai, ficou de costas. Toma. Vai, vai. Dá pra matá-lo. Ah, toma. Ai, consegui matá-lo mesmo. É, se movendo. Meio que agachado, sei lá. Abaixado. De forma meio lerda. Ai, tem uma torre de vigia aqui. O desafio tá aqui no meio. Tá em cima. Ele escondeu aqui a torre de vigia. O símbolo, né? Da torre de vigia. Deve ser ali. Já estou vendo o minimapa. Nenhum arqueiro. Ah, é ali. É uma torre em ruínas. Aqui. Destruída. Ah, o som do avião. Mas uma torre de vigia liberada. Justamente, olha lá. Uma torre de vigia destruída. Em ruínas. É, ali embaixo. Descendo. Olha ele aqui. Desça, meu filho. Tô com o campo à frente, cara. Para de ficar parado na beirada da carroça. A chance to begin anew. Let us make peace with the crusaders. Let us live as one. Não, você não percebeu. Nós devemos ser fortes. Nós devemos ser prontos. E nós devemos encontrar o courage para enfrentar aqueles que nós antes chamamos nossos inimigos. E agora, em vez em vez, chamamos-os amigos. Os crusaders vêm para Jerusalém, trazendo com eles uma oportunidade para acabar a luta. Para evitar a guerra. Não, por favor, não me. Vamos ter que seguir esse cara para poder completar esse segundo desafio. Ah, já tem guarda me observando, cara. Vai, passa. Ah, vou te espancar aqui mesmo. Bola trocar socos. Toma. Ai, me bateu. Toma. Tomei de novo. Toma. Tomei mais uma vez. Toma. Para de me bater. Toma. Ai, vem um civil aqui atrás de mim. Não, ignora ele. Quero bater esse cara aqui. Toma. Vai. Bate aqui no civil. Isso. Um diretão. Você fala de paz, mas suas palavras são altas. Não. Eu falo a verdade. Por que você diz o outro? Você é um templar. Então eu sou. Você também é um lixo e um fraud. Just como seu mestre. Onde ele é? O que ele quer? É a paz que ele diz. Eu serei. E o provo é o seu ação. Um cristão em um templo de muslim. Nós queremos um fim para tudo isso. Só porque isso serve suas necessidades. Mas isso é uma coisa que nós queremos. A terra será reunida dentro de nosso banner. A reunida pela força. Você nos ensalou. Isso é para o melhor. Não, não é. E por tanto que meus irmãos e eu respiram, você não vai succeder. Toma. Só tem como sair do lugar quando o cadáver estiver tirado no chão. Vai dar no pé. Aqui, galera. Completei o segundo desafio. 2 barra 6. Falta mais um. No mínimo são 3. Poder liberar a próxima memória da próxima vítima que irá assassinar. Agora tem esse desafio aqui. Assassinar de forma stealth. Os arqueiros. Isso aqui eu já fiz. Acho que eu vou fazer isso agora. Mas também tem essa outra torre de vídeo aqui. Poder... É... Liberá-la. E também essa outra. Já estou me observando. Ai, um arqueiro aqui. Ai. No soco não. Esqueci de colocar, galera. Essa arminha. A faquinha. Sei lá o nome dela. Esqueci o nome. Para poder finalizar os inimigos. Ah, já me viram. Não é para ter feito isso, cara. É para ter pulado direto. Tinha distância para isso. Casinha. Casinha. Aqui. Não, cara. Desça. Desça, cara. Tu vai... Brincadeira não, velho. Está de sacanagem. Ele estava empurrando, velho. Estou colocando para frente para poder descer. Aí estava empurrando com a mão. Porra, está de sacanagem, cara. Tu vai ficar perdendo aqui um tempo do caramba, cara. Perú. Tem que subir. Não. Fim dali. Aqui, a casinha. Ai, coisa lera. Dá para poder correr em pé, cara. Porcaria, velho. Não é correr agachado, não. Porra, vai. Você taca de novo. Porra, já paciência, galera. Para poder fugir da perseguição desse jogo. É muito ruim, cara. Deteste a perseguição desse jogo. Ah, me jogaram pedras. Ou uma pedra só, sei lá. Vai, casinha aqui. Vai, cara. Deixa de ser doido. Ah, já me viram. Demorou tanto. Porra, carinha. Porra, carinha. Vai, está rolando esse somzinho. Entra aí. Entra aí, desgraça. Vai ficar na beirada. Porcaria. Vai irritar o escambau. Pô, estava colocando para frente o tempo todo e correndo. Para poder entrar logo aqui e ficar agachado. Aqui dentro vai ficar na beirada. Pronto, já foram embora. Pô, fizeram eu me afastar. Toma. Vai ficar me observando. Não me observa mais. Ah, a bandeira aqui. Aqui, o negócio aqui é largo, cara. É só correr em pé, cara. Para que vai correr assim, dessa forma, agachado? Ridículo. Se fosse um lugar estreito. Um arquivo lá. Aqui também, ó. Ah, não agarrou. Ai, ai. O bagulho também é redondo. Na lateral. Vou te matar, desgraça. Agora mesmo. Toma. O cara está aqui embaixo. Cadê o carinha? O NPC que eu tenho que tragar com ele. Ah, está aqui. Ah, está aqui, meu amigo. Você tem que me ajudar. Malik me atrapalou com a matar several archos postados na região para que nossos irmãos pudessem ir mais facilmente. Normalmente, isso não seria um problema, mas este funeral tem todos os lados. O guarda da cidade dispatou os melhores homens para manter a paz. E eu simplesmente não tenho a habilidade para retirá-los. Eu vou pedir dois favoritos de você, então. Primeiro, para matar os homens. E, segundo, não diga Malik sobre minha falha. Em vez de ver, eu vou ver o que posso aprender sobre o plano Robert. Vai ter que assassinar os arqueiros. O primeiro está ali em cima. Ah, doidão. Fez eu beijar a parede. Vai, suba logo antes que me bata de novo. Não quero perder tempo com ele, não. Vai vir para cá. Ah, não, cara. Qual foi? Ele acabou de me ver como vai ficar piscando o bagulho aí. O rapaz está me observando ainda. Não é para estar em alerta, não. Vai, a casinha aqui. Vai, entra aí. Pelo menos, vamos sair daqui já. Atacá-lo. Finalizá-lo de costas. Eles estão de costas e vão finalizá-lo. WTF? Cadê o cara? Estava aqui? Ah, galera. O desafio foi cancelado. Por isso que ele desapareceu. Ah, e também, galera. Vejo que... Como ele não está ali. Só parece que ele é arqueiro quando aceita esse desafio. Talha. Fazer o quê? Bagulho. Doido. Vai, solta aí, cara. Não é para pendurar embaixo, não. Já tinha alguém me observando. Vamos embora. Começar de novo. Se me bater para a segunda vez, a gente matou uma bandeira ali. Não bate, não. Peguei. Vai, desce. Desce. Não é para agarrar mais, não. Desça. Isso. Ai, tem alguém me observando. Nenhum arqueiro para cá. Vai, vai. Vai, vai. Até de costas. Toma. Tem um arqueiro lá? Será que ele é o próximo? Não sei, não. Só sei que se der para poder matá-lo, eu vou matá-lo. Ai, tem dois arqueiros aqui. Estão me observando. Dá no pé. Mudança de planos. Ai, aqui. Tem outro arqueiro. Quem está me observando, cara? Ai, ele ficou de frente. Isso, ficou de lado. Fica de costas, vai. Ele andou. Toma. E aí, pombinho. Morreu. Ah, era ele, galera. Agora que eu reparei no minimapa. Era justamente esse arqueiro que eu matei agora que eu tinha que matá-lo. Desça. Tem mais um para cá. Aqui atrás. Atrás dessa torre em ruínas que eu tinha liberado antes. É, mais uma bandeira. Aí, lá. Ficou de lado. Ai, me viram. Lascou. Brincadeira. Cancelou o desafio. Vai, corra, desgraça. Não quer me afastar muito, não? Ah, qual foi, cara? Ah, essa madeira aqui. Faz sentido ele... Se mover rápido. É agachado. Mas essa aqui já não faz sentido. Toma. Ai, não estou me vendo. Não tem esconderijo? Tem. Carroça, vai. Isso, garoto. Valeu, carroça de palhas. Apareceu na hora certa. Não vi ela atrás de mim. Opa, mais uma bandeira. Valeu, por não ter agarrado, tá? Cara, tem que ficar dribrando nesses NPCs, cara. Você errou, doidão. Tentou me bater, errou. Não. Me viu. Desça. Isso. Desci meio que no susto. Ah, qual foi, cara? Porque entrou em alerta, cara. Bagulho escuro. Porque ela estava nem me vendo. Não tem nenhum outro arqueiro atrás de mim. Pô, bagulho bem escroto, velho. Aí, desceu. Ah, claro, desceu. Cancelou. Aí, para onde vai? Foi embora. Tá aí, galera. Ele não desapareceu, não. Ele simplesmente foi embora. E agora, reapareceu, olha lá. Agora está lá em cima. Não, cara. Eu botei para a direita aqui. Continua aqui, velho. Qual foi? Que bosta, cara. Só porque eu passei do lado da escada. Foi automaticamente interagir com ela. Se eu olhar para cá, vou descer. Não olhou? Toma. Não, desça para a escada, não. Pula. Isso. O segundo está aqui em cima. Vai, fica de lado. Isso. Agora morra. Foi aqui que eu fui visto? Aí, outro arqueiro. Vai, toma. Ah, eu acho que esse também era um deles. Um dos arqueiros que eu tinha que... Ah, porque tu não agarrou, cara. Tinha distância para poder agarrar. Eu acho que era um dos arqueiros que eu deveria matá-lo. É isso mesmo, galera. Porque ele só tem mais um arqueiro para poder matá-lo. Caramba, esse está distante, hein? Um arqueiro aqui. Para que eu estou fazendo para lá, cara? Agacha aí. Quem está me vendo? E eu, hein? Só tem esse arqueiro que está mais perto de mim. Ficou de costa, vai. Para lá, jumento. Aê, toma. Até que enfim, cara. Aê, aquele arqueiro ali. Ah, não vou salvar essa menina em perigo, não. Desculpa. Não ia te pedir, please, não, que... Não vou te ajudar, não. Está de costa, vai. Toma. Finalmente. Completei esse desafio. Tem que voltar lá para falar com o cara. Rola aí, meu filho. Valeu. Mesmo ter perdido um traço da barra de vetradade. Ah, é fechado aqui. Sai, menina. Trombei com ela. Quem manda vir atrás de mim? Tem que deblar esses caras, velho. Na moral. Esses caras e essas mulheres. Esses homens e essas mulheres. Pronto. Eu nunca me agradeço por sua ajuda. Malik nunca me teria me perdido. Aqui é o que eu aprendi. Para um homem como eu, um ataque direto no cemeteria seria impossível. Há simplesmente muito muitos guardas. Em vez de, eu procuraria se juntar com os escolas que estão certos de estar em atendimento. Talvez não seja o caminho mais direto, mas é certamente mais seguro. Pronto. Completei. Os três desafios. Agora eu tenho que retornar até o líder da investigação. E até o escritório dele. Mas antes eu vou... Não, não. Depois eu libero, galera. Essa torre de vigia aqui. Porque imagino que aqui, essa parte aqui que eu não liberei. Deva ser o local que eu deveria ir para poder assassinar a próxima vítima. Já que para cá, não tem nada. Está tudo aberto aqui. E aqui ainda não desbloqueei. Ainda não libero essa área aqui. Vou fazer isso. Ou depois eu libero essa última torre de vigia. Não, última não. Essa penúltima, né? Tem essa... Última, no caso. Essa penúltima aqui, ó. Esse símbolo aqui do... Ícone, no caso, desse desafio. Não deixou eu ver o ícone desse... Dessa torre de vigia. Vou liberá-la agora. Vou subir. Embaixo é... Prejuízo. É mais fácil ser visto embaixo do que em cima. Está para cá? É. Você tem que ir para a esquerda lá, ó. É, vou por aqui. De novo. Aconteceu a mesma coisa que antes. Quando eu estava sendo perseguido. Caiu ali na beiradinha. Ficou de ladinho no chão. Cadê essa torre de vigia? Estou perto. Está aqui do lado direito. Ah, está ali. Não. Essa torre de vigia eu já liberei? Ué? Ah, está depois dela, então. Tem aquele arqueiro lá? Vou vir para cá. Tem mais um arqueiro lá? Ah, eu acho que aquele bagulho lá... Acho que é lá. A torre de vigia. A próxima que irei liberá-la? Vai, ficou de costas. Vai lá. Vai. Vai me ver. Toma. Não adianta nada ficar me olhando. Moreu do mesmo jeito. Ficou me observando. Me olhando de frente. Cadê essa torre de vigia? Ai, estou indo para o caminho errado, galera. Que bosta. Fui para o caminho errado. Fui para outra área daqui do mapa de Jerusalém. Caramba, calma aí. Jerusalém. Minha voz quase não saiu. Calha. Dessa vez não foi porque estou rouco, não. A minha rouquidão não teve a ver... Não teve nada a ver dessa vez. Opa, essa bandeira. Mais uma bandeira. Ah, doidão. Me bateu o outro. Me bateu. Fui juntado. Não, não. Evite de matar esses carinhas, esses doidões. Porque pode ter algum guarda por perto e me ver. Matando eles. Acho que dá vontade de matá-los, dá. Para a esquerda, sua besta. Acho que é ali, ó. Quem está me vendo? Ah, achei que tivesse algum arqueiro aqui. Deve ser embaixo. Não, cara. Estou colocando para a esquerda, velho. Tu vai automaticamente. Ai, maluco. Haja paciência, velho. Ah, é ali mesmo. Ali, a madeira. Para poder subir. Subir na madeira e liberar a área segura. Estou com um daylight na cabeça. A torre de vigia. Acho que tem como subir aqui. Por aqui. Não, meu filho. Caramba, eu tenho que soltar uma tecla para poder apertar outra. Se manter a tecla pressionada, mesmo mudando aqui a visão, a direção da câmera aqui, ele não vai. Tem alguém me observando, estava me observando, não está mais. Penúltima, galera. Torre de vigia é liberada. Olha o gavião, maneiro. A câmera girando e mostrando ao mesmo tempo o gavião. Os pombinhos. Agora tem que ir lá para o escritório do líder da investigação. Já tinha alguém me observando. Já tinha alguém me observando. Arqueiro. Não, não. Tem outro arqueiro aqui? Ah, achei que tivesse. Achei que tivesse, melhor dizendo. Vai, ficou de costas. Vai. Acaba com a raça delícia. Acho que eu vou por ali. Aí subo ali, mato aquele arqueiro. Não, é para cá. Ali. Vou matar aquele arqueiro agora, para quê? Aí, pombinhos. Foi mal. Vai, desça. Vai, meu filho. Ajuda o papai. Vai, isso. Vai, se taca. Pronto. Finalmente, cheguei. Voltei. Você tem o sentimento de sucesso sobre você, irmão. Eu aprendi muito sobre o nosso inimigo. Compartilhe seu conhecimento, então. Deixe-nos ver o que pode ser feito com isso. Robert e his Templars walked the city. Eles têm come to pay their respects to Mejduddin. Eles vão atendem his funeral, which means so will I. O que é isso, que Templars vão atendem his funeral? Eu tenho yet to define their true intentions, mas eu vou ter uma confesão em tempo. Os cidadãos themselves são divididos. Muitos chamam para o seu vida. Muitos insistem que eles estão aqui para parlar. Para fazer paz. A paz? Eu lhe disse. Os outros que eu have slain have said as much to me. That would make them our allies. And yet we killed them. Make no mistake. We are nothing like these men. Though their goal sounds noble, the means by which they'd achieve it are not. At least, that's what Al Mualim told me. So what is your plan? I'll attend the funeral and confront Robert. The sooner the better. Pegar a pena? Pegar a pena? O que é isso? O que você está falando, irmão? Malik. Antes de ir, há algo que eu deveria dizer. Beleza com isso. Eu sou uma mentira. Normalmente, eu não vou fazer uma discussão, mas o que é isso? O que você está falando? Toda essa época. Eu nunca me disse para você que eu estava desculpada. Estou muito orgulosa. Você perdeu o braço por causa de mim. Você perdeu o poder. Você teve todo o direito de ser desculpada. Eu não aceito a desculpada. Eu entendo. Não, você não. Eu não aceito a desculpada porque você não é o mesmo homem que me chegou a ir ao Salomão. E então você não tem nada para desculpar. Malik. Talvez se eu não tivesse sido tão orgulosa de você, eu não tivesse sido tão caro de mim. Eu tenho apenas muito a desculpada. Não diga essas coisas. Nós somos um. Como nós compartilhamos a glória de nossas vitórias, então também devemos compartilhar a dor de nossa derrota. Nessa forma, nós crescemos mais perto. Nós crescemos mais forte. Obrigado, irmão. Saindo. Agora sim apareceu a locação. Da minha próxima vítima. Ah, galera. Foi o que eu imaginei. Agora eu vou liberar essa torre de vigia aqui. E fica pertinho aqui da... Do próximo local que eu tenho que assassinar minha próxima vítima. Ah, não. Para cá, não. Tenho que fazer o mesmo caminho que eu fiz antes. Para cá. Ai, caramba. Fez vírus, né, galera? Fazer o quê, né? Não falar nada, não. Tá longe para chuchu. Vai, você taca. E aí, pombinhos? Gosto de incomodar os pombinhos. Vai, não. Vai para cá. Nenhum sinal de arqueiros. Que beleza. Tô chegando. Ah, agora tem um arqueiro ali. Do meu lado direito. Até de costas. Vai, vai, vai. Tá de lado. Mata ele. Finaliza. Ah. Troca de arma, guixuda. Sua bista. Soco não, cara. Isso. Aí, desceu. Aí, desceu. Subo. Vai, meu filho. Ah, tá de brincadeira. Vamos acertar a pedra e vamos cair, cara. Porcaria, velho. Onde tem alguma casinha ali? Vai, a casinha me ajuda. Ah, me viram. Tá piscando, cara. Isso. Que bosta. Como tá piscando é pra poder se esconder. Pronto. Olha o cara ali. Vem pra cá que eu te mato. Aí, tem mais aqui. Tem outro aqui. Não vem pra cá, não. Vou te matar agora, não. É o que tem esses outros guardas. Aí, você tacou. Ah lá, galera. What the fuck, galera? O guarda se matou. Ai, ai, os curiosos. Vendo o cadáver dele. Tá, né? Vai. Tem pra onde? Pra lá. Não. Pra cá. Me tonteei, galera. Na verdade, eles me tontearam. Tem alguém me vendo. Ai. Ai. Outro arqueiro. Agacha aí. Vou te matar. Vai, tá me vendo aqui. Vai, agacha de novo. Tem outro me vendo atrás. Isso. Cê tá. Eu acho que tinha outro me vendo atrás. Atrás de mim. Ah lá. Aqui, lá. Eles estavam me vendo. Vai, ficou de coxa. Vai morrer de graça. Toma. Quem mandou ficar me observando? Mata aquele lá também. Porque se eu for visto, ele não vai me atrapalhar. Tá de frente. Quem viu o que aconteceu aqui? Ah, vem pra cá. Vai. Vai, sai daí. Vai. Isso. Ficou de lado. Agora fica de coxa. Isso. Vai pra lá. Toma. Ai. Trombei com ele, mas... Mesmo assim, eu matei. O arco dele aqui no chão. Se tivesse como pegar o arco. Não tem como. Ah, desculpa. Senhorita, eu não poderia te ajudar, não. Se eu te ajudar, eu vou prolongar mais um vídeo. Ai, tá de coxa. Vai. Ah, de novo, cara. Mesmo bug que aconteceu antes. Eu colocar pra frente e não subir, cara. Ficar preso ali na beirada, no cenário, na quina. Porra, tá de sacanagem, velho. Ele tá bem aqui. Tá de coxa. Vai. Tem outro lado no outro lado. Vai. Porra, desgraça. Ai, ficou de frente. Tem outro arqueão lá embaixo. Mais dois lá. Mais dois arqueiros. Tá cheio de arqueiros aqui. Vai. Ficou de costa. Suba aí, lerdeza. Vai ficar de frente, vai me ver. Toma. Não me viu mais. Estava me observando. Não me observou mais. Porque moreu, tá... Ai, ficou de frente. Volta. Agacha. Não, meu filho. Ai. Rodei, rodei por ele. Rodei aqui dentro do bagulho. Entrei aqui. Sai ali na lateral. Aí, não é pra saltar, não. Ficou de costa. Tá de lado. Vai. Toma. Outro vai me ver. Dá no pé. Vai até o cadáver. Vem aqui, ó. Até o cadáver do teu colega. Vou te matar também. Ai, ficou de frente. Ainda bem que eu não tô no raio de visão dele. Ah, a sombra do gavião. Ficou de costa. Bora. Bora, Altair. Agarrei, meu filho. Ah. Ajuda o papai, Altair. Porra. Não tem como subir ali. Tem como subir por aqui? Aqui tem. Ah, não tem como subir por ali. Calma aí. Isso. Ah, não vai mais pra esquerda. Solta, solta. Pois eu perdi muito tempo ali. Dois guardas aqui. A escada. Ficou de costa, vai. Toma. Tem mais algum arqueiro? Não que eu esteja vendo. É pra lá. Opa. Ai, cara. Isso aqui parece ser uma fortaleza. Ah, muito longe. Ah, tá meio longe. Será que tem que me agarrar embaixo? Agarrou. No meio do caminho. Na metade do caminho. Menos mal, né? E aí, pombinhos. Ah, é o lugar abertão aqui. Algo me diz que vai rolar alguma cena aqui. Será que é o cara lá? Lá embaixo, sozinho? Acho que tem que vir pra baixo. É, ó lá. Imaginei que fosse rolar essa cena. Amém. É, ó lá. Não. É, ó lá. Ó lá. É, ó lá. Ó lá. É uma dada. Ó lá. Tem que se aproximar? É, parece que sim. Ah, meu. As you know, this man was murdered. We have tried to track his killer, but it has proved difficult. These creatures cling to the shadows and run from any who would face them fairly. But not today, for it seems what stands among us. He must be with his presence, and must be made to pay. Seize him, bring him forward, that God's justice might be done. Why? What do you do here? Come here! 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 Tem arqueiros que me jogou no flechas. Se é mais de um, se é um só, não sei. Qual foi, Isgraça? Ah, tem que matar o cara aqui, é? É você que eu tinha te matar? Parece que sim. Não, acho que não era não. Dá no pé! Ah, aqui é pontudo. Mesmo assim, não perdi dano. Arqueiro ali, safado. Cadê o cara? Para de fugir, para. É um desses caras aqui que eu tenho que matar. Vocês gostam de vir na covardinha, né? Tinha que fazer isso comigo, né? Ah, acho que é esse cara aqui com um chapéuzinho diferente na cabeça. Com um... Com um parceiro diferente. Esse, acabei de bater nele. Não, bate nele lá! Isso! É, vamos morrer! Vamos morrer! Vamos morrer! Guarda a arma! Dá no pé! Aí, BG apareceu! Dá no pé, cara! Fugir! Morrer! Vai! Dá no pé, cara! Fuja! Tô no puro osso, tô na arma! Ai, escada! Ai, gente que apareceu um desgraçado! Vou morrer! Vamos morrer! Não morrer ainda! Ainda tô respirando! Vai! Vai, cara! Começa a correr! Sai daí, cara! Botei pra esquerda, não é pra frente, não! Tem que esperar a minha barra de vitalidade encher! Posso fugir muito dessa área aqui não, senão vou acabar cancelando como aconteceu... Já aconteceu em alguma das gameplays anteriores. Vamos! Vai enchendo, vai! Barra de vitalidade! Suba, meu filho! Eu quero enfrentar o cara, velho! Porque eu quero matá-lo! Porque eu tenho que matá-lo, melhor dizendo! Ah, é a torre de vigia, galera! Esqueci ali, ó! Tem que liberar essa torre de vigia, é a última! Eu tinha esquecido! Vamos jogar pedras! É ele aqui! Jogaram! Ia sair na frente do cara! Eu tenho que matá-lo! Escada, vai! Na escada! Agarra a escada aí! Vai na escada! Botão pra esquerda, jumento! Isso! Aí! Brincadeira não, velho! Que demora poder fazer o bagulho, cara! Sai daí! Vai! Suba aí! Suba aí! Vai liberar essa última torre de vigia! Rápido! Antes que vamos jogar pedras! Aí! Jogaram! Erraram! Vai! Agarra aí! Agarra na madeira aí! Isso, garoto! Pronto! Última torre de vigia, galera! Liberada! Eu tinha esquecido! Eu tinha falado que ia vir nela primeiro, mas acabei esquecendo e fui direto no objetivo da missão! Ele tá aqui atrás de mim! Ah! Tem que me tacar! Bora descer! Sai da frente! Não, tem que me matar! Não, tem que me matar! Eu acho que ele tava descendo a escada ali! Vai que tá lá embaixo! Ele... Ele é um dos últimos! Pelo menos minha barra de vitalidade encheu. Ah, ele aqui. Desceu. Bati. Bate nesse cara. Isso. Toma. Desce também. Aí. Desceu. Ah, ele aqui. Bate nele. É ele que eu tenho que matar? Aí. Ele deu um socão. Tô cercado. Bata ele. Ele é difícil, cara. Bate nele. Ele tá defendendo toda hora aí, contra-atacando. Aí tem esses caras pra ele atrapalhar. Vai isso. Batei. Vai se taca lá embaixo, cara. Aí fez eu beijar o cara. Me julgou contra o cara. Ele fez ele beijá-lo. Vai dar no pé. Me dá no pé. Esse tá difícil, galera. Sai da frente, desgraça. O doidão ia me bater, cara. O engraçado que esses doidões no jogo só querem me bater. Não batem nos guardas, não. Já que ele é doidão, como que ele vai só reconhecer a mim? Não. Aqui. Aqui, cara. Que bosta, velho. A porcaria da bandeira atrapalhou a minha visão. Dá no pé. Pare de me agarrar, desgraças. Sai, cara. Brincadeira. Não agarra ninguém, não. Sai, velho. Sai daí. Guarda a arma e dá no pé. É isso. Quando tiver uma quantidade menor de guardas, eu vou e ataco. Mais guardas. Vai fugir enquanto a barra de vitalidade vai enchendo. Vem aqui. Subam aqui. Aí, estão subindo para a escada. Desça. Vai, ele aqui. Morreu. Matei no ar, galera. Que bug. Vai ter foco. É a mulher? É a oportunidade. Para reclamar o que foi perdido. Para transformar as suas conquistas para a nossa vantagem. Al Mualim ainda mantém o seu tránsito. E nós já nos armávamos o seu armáculo antes. Qualquer que Robert planeja, ele vai fugir de novo. Ah. Mas não é apenas templários que você vai se torne agora. Dizem o sentido. Robert rica para Arsa para pedir a sua decisão. Que Saracen e Crusader se unem contra os assassinos. Isso nunca acontecerá. Eles não têm razão para. Talvez, talvez. Mas agora você lhe dê um. Nove, de fato. Os corpos que você deixou atrás. Víctimas de ambos os lados. Você fez os assassinos um inimigo em comum. E garantiu a anihilação da sua ordem. Bem-vindo. Não nove. Oito. O que você quer dizer? Você não é meu objetivo. Eu não vou levar sua vida. Você está livre de ir. Mas não me seguirem. Eu não preciso. Você já está muito tarde. Ué? Perdoou? Perdoa, mulher. Dá no pé, então. Aí, apareci no ar, galera. A gente tinha matado o Boss no ar. Porque eu bati nele. Quando a gente estava subindo a escada. Como ele morreu no ar. Aí apareceu o Altair finalizando ele no ar. E, na verdade, era ela. Mas aí, no caso... Vai, vai. Aí, no caso, o Altair deixou ela embora. Foi bonzinho. Vai, meu filho. Suba. Coisa lerta. Ah, é aqui. Está piscando. Ah, me vira o cara. Estava piscando. Qual foi? Estava... Emitindo esse som, ó. Está piscando. Já alerta que eu tenho que me esconder. No caso, eu posso me esconder, melhor dizendo. Aí, fim da linha. Vai, pisca. Toma. A bandeira ali. Ah, me viram. Desgraça. Não, cara. Pega a bandeira. Me dá no pé. Pode me bater. Vocês não me matar, não. Aí. Falei, eu beijar aqui. Ah... Deve ser o Pinheiro. Ah, pode, né? Ah, doidão. Vou ficar fugindo desde até quando? Qual foi? Aí, arqueiro. Toma. Descontro a minha raiva em vocês, arqueiros. Ai. Me taquei sem querer dessa vez. Não. Não sou o Bradeiro, não. Isso. Trombou em mim. Aí, o cara soltou lá em cima. Deu um rasante. Herou. Mais um arqueiro. Outra bandeira. Agarrem. Tá cheio de guardas. Cadê a mulher poder me ajudar? Jacão. Não matei ela. Não, é hora de rezar, não, meu filho. É hora de correr. Suba a escada aí, desgraça. Vem, pombinhos. Não, cara. Botei pra frente, cara. Isso, é pra ter subido aqui. Entra aí. Não, cara. Entra aí, desgraça. Ah, brincadeira não, velho. Qual foi? Que bagulho escroto. Coloquei pra entrar lá uma bagulha. Opa, mais um arqueiro. Esquece. Falei de eu beijar o chão. Ah, é muito alto. Ah, consegui. Subi. Ah, já me viram, cara. Qual foi? Suba, entra. Ah, finalmente, cara. Que bom. Olha lá. Cheio dos guardas. Vem pra cá que eu te mato. Toma. Contei a minha raiva e você também. Vai ter que voltar lá. No líder da investigação. Voltar até o escritório dele. É, tem que voltar até ele. Não, perdeu. A tecla é errada. Ah, pra segurar a tecla E. W. Segurei a tecla E. Ah, é mais uma bandeira. Finalmente, cheguei. É, tem que voltar. Foi uma traga. Eu já ouviu que o funeral se tornou ao caos. O que aconteceu? Robert de Sable não estava aqui. Ele enviou outra em seu lugar. Ele estava me esperando. Você deve ir para Al-Mualim. Não há tempo. Ela me disse onde ele foi. O que ele planejou. Se eu voltar ao Masiaf, ele poderia se acerir. E aí, eu acredito que vai ser destruído. Nós já matou a maioria dos homens. Ele não pode esperar a montar uma ataca adequada. Espera. Você disse que ela... Sim, foi uma mulher. Estou estranho, eu sei. Mas isso é para outra vez. Agora, devemos nos concentrar no Robert. Nós talvez tenha se acerir. Mas o homem é inteligente. Ele vai para o sucesso com o Richard e Salah ad-Din. Para se unir contra o inimigo comum. Contra nós. Isso é verdade. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Esses dois homens nunca... Oh, mas eles deveriam. E nós temos que nos culpar. Os homens que eu matou. Os homens com o dois lados do conflito. Os homens importantes para o dois líderes. O plano do Robert pode ser ambitioso, mas faz sentido. E pode funcionar. Olha, irmão. As coisas mudaram. Você deve voltar para o Masyaf. Nós não podemos agir sem o nosso autor. Nós podemos compromissar o irmão. Eu pensei... Eu pensei que você tinha aprendido isso. Não deixe de esconderia de palavras, Malik. Você tem o creio e seus tenores como uma espécieira. Ele está mantendo coisas de nós. As coisas importantes. Você é o que me disse que nunca podemos saber nada. Apenas suspeitar. Eu acho que o negócio com os templos irá mais profundo. Quando eu estou terminando com o Robert, eu vou escrever para o Masyaf que nós possamos responder. Mas talvez você possa ir agora. Eu não posso deixar a cidade. Então, caminando entre as pessoas. Seja os que servem os que eu sleu. Pense o que você pode. Você se chama de um percepção. Talvez você vai ver algo que eu não poderia. Eu não sei. Eu tenho que pensar nisso. Faça o que você deve, meu amigo. Mas é hora que eu escrevi para o Arsuf. Cada momento que eu desculpe, o inimigo está um passo atrás de mim. Be cuidado, irmão. Eu vou ser. Eu prometo. Terei cuidado. Eu prometo. É isso aí, Altair. Representou. Olha lá, o Robert. Tem que achar, acho que eu esconderijo dele. Ai, tem que vir para cá agora. Parece reinado aqui. Vai ter que achar e assassinar o Estadio. O Robert. Tem que sair daqui. Vamos ver esse mapa de Jerusalém. Vamos ver esse mapa de Jerusalém. Ai, quebrei o bagulho aí. O Jarro, sei lá. Não, cara. Não vou para de fazer esses bagulhos aleator... É, sozinho automaticamente, cara. Estava colocando para frente para correr. É para cá o caminho que eu tenho que sair. É. Baixo para cima. Baixo para cima no mapa. Por causa para cá. Cadê esse caminho? Opa, outra bandeira. Se eu tivesse que ir... Aí. Cheguei no limite. Esse efeito após pegar... Após pegar a bandeira. Ficou um efeito azulado na tela. Aí impediu que eu visse para onde teria que ir. Se eu tivesse que pegar todas essas bandeiras, galera. Eu não saberia pegá-las. Não saberia onde pegá-las. Opa. Toma. Aí eu peguei todas elas. Por pura cagada. Pura coincidência. Aí o caminho está aqui embaixo. No caso, é a saída. Tem que descer. Não, meu filho. Não é para ter feito isso. Você taca ali embaixo, ali. Isso, aí. Não. Eu pensei que era para o chão. Apesar que eu tinha que descer de qualquer jeito. Vocês vão me ver? Estão saindo? Tem como eu sair por cima? Ah, vou sair por aqui mesmo. Meio que na marra. Tchau. Estou passando. Me viram. Me dá no pé. Pega um cavalinho. Me dá no pé. Vambora, cavalo. Tchau. Foi mal. Foi mal também. Estou passando. Não sei se o caminho é para cá não. Sei que eu estou indo. Foi mal. Opa. É, reinado. Aparece o atalho bem na hora. Mas já aprecio sendo observado. Já me viram. Foi mal. Está longe daqui. Para onde tem que ir. Ué. Ah, é para cá. Acho que é um lugar que eu ainda não fui. Ah, vou liberar, galera. Essas torres de vigiais não. Para não demorar. E prolongar mais o vício. Ah, vai os guardas. Será que eu caminho é para cá? Será que tem que subir para cá e ir para a esquerda? É, parece que sim. É, parece que eu achei o caminho. Deixa eu me esconder aqui. Desce aí. Não. Esqueci qual botão que desce. A tecla. Ah, tá. É o shift. Entra aí. Entra aí, meu filho. Obrigado. Com o cavalinho branco para poder combinar com o uniforme do ato aí. Maneiro. Ah, qual foi? Já me viram. Adiantou nada. Perdi um tempo ainda de ficar na carroça de palhas. E aí fui visto. Não vou eu entrar mesmo para... Não vou me esconder mais em lugar nenhum, não. É, é para cá mesmo. Sei que agora eu não sei se é para lá para cima. Ou se é para cá. Eu vou lá para cima. É, parece que sim. Parece que é para cá. Vem para cá. É. Aí daqui. Vem para cá. Deve ser para cá. É, deve ser aqui. Já que dá para ver aqui. Um caminho aqui. Meio com sombra. Né, embaçado. Ah. Sai da perseguição. Sem precisar me esconder. Que bom. Opa, estou passando. E agora, para cá? É. É. Não vou perder tempo com vocês, não. Acho que é para cá para a esquerda. Não é para cá para a esquerda? É. Finalmente. Só estou vendo montanhas. Só estou vendo montanhas. E aí, cavalinho. Isso. A câmera deu uma bugada, sei lá. Ah, está bem aqui. Tem que assassinar esse, oh. Roberto, né? Passaram os caras ali em cima. Arqueiros. Tomem. Ah, tem que descer do cavalo. Erou. Não, não volta para o cavalo, não, cara. Botei para a esquerda, não botei para a frente, não. Espada. Isso. Toma. Vai, morra. Toma. Não vai bater para trás, não. Toma também. Ai, subiu. Desça. Ai, tomei. Mas defenda, cara. Se defenda. Não, por trás, não. Batei por trás é covardia. Não, garoto. Ai, que lindo. Foi que ele bateu por trás, tomou. Toma. Vai tomar também. Toma. Toma também. Ah, vocês vão parar de vir, não? Tem quantos de vocês? Tem um exército vindo aqui? Ah, vou dar no pé. Sai daí e para de olhar para os caras, velho. Eu esqueci de apertar o shift para poder bloquear esse ataque. Dá no pé. Não quero brigar com vocês, não. Não quero perder tempo com vocês, não. Não quero perder muito tempo com vocês. Vai. Para lá, não. Para cá. Ai, é fechado. É bloqueado. Ai, será que eu tenho que matar esses caras, então? Vamos lá para cima. Parece que só tem três. Aqui o cara é pendurado. Os caras que eu matei. Vem. Toma. Toma também. Vamos apoiando. Toma. Toma. Toma também. Não desce, não. Toma. Toma. Não, cara. Não desça, jumento. Erou. Toma. Não bate o cadáver, não, cara. Bate no cadáver. Ah, tinha que matar os aqui. Está bloqueado. Agora a gente bloqueou a área aqui. Vão vir. Vão vir. Ai, tem que matar todos eles, então. Toma. Sai da frente, cara. Viu? Ai, o cara bateu no outro cara ali. Agora que eu me liguei, galera. Achei que era um amigo meu. Um aliado. Ai, fez eu beijar aqui a parede. Ai, não. Não, por trás não, desgraçado. Toma. Menos um. Sai, moita. Deixa eu ver. Me atrapalhou, moita. Qual foi? Não, não. Bate por trás, não. Morreu. Menos outro. Toma. 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 Toma, também. E toma. E toma. Não. Toma, geral. Não bate por trás, não, covarde. Toma. Toma, também. Ai, tem vários aqui sofrendo. Aqui. Tá sofrendo você? Toma. Acabar com o teu sofrimento. Tá sofrendo também? Toma. Acabar com o sofrimento geral. Ai, já morreu, já. Tem mais algum agonizando? Não. Colocar de volta a espada? Não que eu tinha visto, né? Venha. Vai pra baixo. Não, bate por trás não, desgraça. Vem me encarar na... De frente. Toma. Toma, também. Ih. Não. Não apertei o shift. Acho que o shift impede isso. Ai, toma. Que lindo. Vocês vão parar de vir, não? Não é enchendo a barra de vitralidade, isso? Que isso? Cercaram. Bate por trás não, desgraça. Morra. Isso, morreu. Caraca, tem vários, galera. Morra. Olha, hein, galera. Quantos guardas tem? Não. Toma. Também estamos morrendo rápido. Toma. Ai, me bateu, safado. Não, por trás não. Toma. Ai, eu vou morrer. São muitos. Não dá pra defender todos, não. Dá aí. Isso. Ai, errou, cara. Qual foi? Como é que tu errou, Altaí? Ai, já vou morrer. Dá no pé. Dá no pé. Sai daí, fiquei preso. Dá no pé. Ignora eles. Ah, é fechado, galera. É bloqueado. Vou morrer. Deixa eu voltar um pouco, poder encher um pouco a barra de vitralidade, poder encarar-vos. Voltar a encarar-vos. Ah, a câmera ajuda, cara. Calma, olhava o cara vindo. Ai, tem muitos. Nossa. Ah. Fechado. Tem como voltar mais do que isso. Continua correndo. Parra de beijar aí a pedra. Isso, volta. Enquanto isso, a barra de vitralidade vai enchendo. Que coisa lerda poder encher. Ué, não estão me vendo, não? Vem. Vem. Tomei. Menos um. Menos outro, né? De Santos que eu já matei. Não, o cara tá batendo por trás, cara. É pra defender a porrada dele. Olha aí, batei a retirada. Vai. Tô no puro osso. Tô no último suspiro. Deixar ele respirar já era pra vocês. Tem que usar essa estratégia, galera. Se tiver morrendo, tem que fugir pra poder dar tempo de encher a barra de vitralidade. E voltar e matá-los. E enfrentá-los, né? Pra poder matá-los. Agora tem que driblar-los. Não estou me vendo. Mas já, já, já. Vou me ver. Bora. Menos outro. Não, não. Eu sou covarde, cara. Ele bateu por trás. Toma. Não, cara. Batei a retirada. Vai. Pode bater a retirada de novo. Voltei a ficar no último suspiro. Pelo menos a minha barra de vitralidade vai enchendo e eu vou matando pelo menos uns 2 ou 3 ou 4 até. Dando pra matar até 4, tá ótimo. Tem que voltar mais do que isso. Voltando. Venham. Venham atrás de mim. Se eu não fizer isso, galera, eu vou ficar morrendo toda hora. Porque são muitos guardas. Ele ficar morrendo toda hora vai demorar mais ainda. Vai, barra de vitralidade. Enche. Vitralidade, enche logo. Bora. Venho. Esqueci apertar o shift. Ai, tomou. Que lindo. Uh. Quem vai me bater? Você. Toma você. Ih, agora você. Toma. Ai. Toma. Por trás não. Toma você. Toma. 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 Tomei. Batei, mas tomei. Não. Toma. Não, mudou, cara. Você bate nesse cara. Isso, garoto. Agora eu vou pegar mais pra você, irmão. Toma. Toma também. Não adianta esquivar, não. Toma. Ih, toma. Vai. Boa. Isso, garoto. Vamos acabar com o sofrimento dos caras que estão agonizando. Toma também. Enquanto isso, minha barra de vitalidade vai enchendo. Tem mais algum. Não que eu estou já vendo. Tem mais nenhum agonizando. Deixar já de novo na espada. Se aparecer mais uma galera dessas poder matar. Irem matá-los. Teria que matá-los, né? Ah, o galerão lá. Tem uma escada aqui? Tem uma escada não, mas tem como subir. Venho, venho. Venho. Subam aqui. Não, cara. Eu botei pra descer, cara. Puta, peça um shift. Desce, desgraça. Pô, fez eu perder um tempo pra poder finalizar o último cara aqui. Roda no pé. Pelo menos eu não matei. Suba aí. Ai, não tem como subir, desgraça. Lascou. Tem como pelo menos fugir daqui? Ou vai bloquear aqui a passagem? Ah, bloqueou, galera. Me lascaram. Aqui, ó. Agora o espaço aqui é menor. E esses guardas são mais fortes. Vira a câmera. Isso. Que bosta, caramba. Tá colocando a câmera pra poder ficar atrás de frente pros caras. Eu não tava ficando. Mas pelo menos se eu morrer. É, o jogo acabou de salvar. Queria um checkpoint. Aí eu vou aparecer aqui mesmo. Tinha que tomar, né, cara? Tinha de brincadeira. Vem cá. Você que tá atrás de mim. Me olhando. Me olhando. Ai, que lindo. Defendendo a hora. Toma. Tem uns que são mais fortes e outros que são mais fracos. Vai, morra logo. Isso. Toma. Ai, tinha que vir um por trás. Toma. Não. Não, bate por trás, não. Dá pra bater por trás. Toma. Ai, você é o chefe. É o líder daqui. Desse grupo. Ai. Ai, que lindo. Toma. Mais lindo ainda. Toma. E toma. Vai morrer, desgraça. Morreu. Toma. Acabar com o sofrimento de vocês. Já morreu. Já morreram. Aqui tem outro aqui. Ah, o líder. Toma. Sabe qual tá a raça, desgraça. Voltar aqui na espada. Não vai acabar não, cara. Adivinha os caras. Nossa, o galerão, galera. Nossa. Galera. Vou passar aqui o jogo. E a gravação. E já volto. Estou de volta, galera. Bora continuar. Não vai. Espere um momento. É palavras que eu trago, não cair. Ofereis termos de desgraça. É sobre tempo. Você não entende. É o Al-Mu'allam que me envolveu, não o Salahadim. Assessão. O que é o significado disso? E se for rápido com isso. Você tem um traidor em seu meio. E ele te escolheu para me matar? Você veio a falar sobre isso antes de você atacar? Eu não vou pegar tão facilmente. Não é você que eu venho a matar. É ele. Estou achando, galera, que eu estou perto de finalizar o jogo. Mas eu acho que o chefe final mesmo que eu vou enfrentar, se não me engano, é o mestre do Altair. Depois de enfrentar esse cara aqui. Eu lembro vagalosamente que é ele. Justamente lá na torre. Ou castelo, não sei. Os assassinos. Ele procurou para afirmar. Isso não é o jeito que ele diz isso. Ele procurou para o povo de seu povo por causa do que você causou no Acre. E eu sou adorado para apoiá-lo. Algum dos meus melhores homens foram mortos por algum dos seus. É eu que matou eles, e por uma razão boa. Me ouvir. William de Montforte. Ele procurou usar os soldados para tomar Aqqa por força. Gagne Denapluze. Ele vai usar as habilidades para indoctrínate e controlar qualquer que resiste. Sobran. Ele procurou bloquear os portos, evitando seu reino de dar ajuda. Eles te mataram, e eles tomaram ordens deles de Robert. Você acha que eu acredito nessa história de fora? Você conhece esses homens melhor do que eu. Você é verdadeiro que aprende de suas intenções mal? É isso verdade? Meu amigo, é um assassino que está em frente a nós. Esses homens são maestros de manipulação. Claro que isso não é verdade. Eu não tenho razão para lutar. Oh, mas você é. Você tem medo do que vai acontecer com a sua pequena fortes. Isso. 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 Isso é um lugar estranho que encontramos na Cérezine. Todos vocês acusam os outros. Não há tempo para isso. Eu tenho que ir para conversar com Saladin, e pelo menos seu apoio. Quanto mais tempo, o mais difícil isso será. Espere um minuto, Robert. Por que? O que você deseja? Talvez você não acredite? É uma decisão difícil. Uma eu não posso fazer alone. Eu tenho que ir em uma mão de uma pessoa mais inteligente do que eu. Obrigado. Não, Robert. Não você. Então quem? O Senhor. Deixa isso ser decidido por combate. Presuremente Deus vai vincular com o que os que chamam sua raça. Se isso é o que você deseja. É. Então seja. Duos armados, Assassin. Vou me encarar. Venho. Vai bater mais do que vocês? Ah! Desqueci apertar de novo. Shift. shift não tinha que bater né bola lá atrás dele ai tinha que bater nele já que estava no chão tava no chão bate nele ai não consigo apertar galera a tempo o shift ai eu vou morrer os caras defendem mais cara contrata contra ataca mais do que eu morri pronto tô no puro osso na alma do veneno morri beijei morri tinha que morrer fazer o que tomara que não tenha que assistir esse diálogo tudo de novo tudo de novo isso vamos pra porradaria no caso para as espadas não não isso menos um matei ai ai consegui apertar o shift a tempo até que fim galera uma hora tinha que conseguir né tantas vezes que eu não consegui ai pare de bater por trás desgraça não acaba que bateu o cara no outro lado lá brincadeira não velho quero deixar aquele cara ali com capacete diferente por ultimo vai matei cara tem que vir por trás cara covardes velho olha lá vou morrer de novo vou morrer de novo fazer o que vou morrer várias vezes os caras vem por trás não da pra defender todos eles que vem por trás olha lá só bater um cara velho tem que caraca velho bate um cara já vem outro por trás e bate tem que contra atacar né vai bater no cara errado velho vai continua batendo ele a gente tem que contra atacar velho contra atacar muito rápido toma tem um que vem por trás cara tá de sacanagem tô achando que o cara tá só olhando ali tem que contra atacar aqui ah mata vai mata para de bater para ele tá defendendo sozinho não tô nem mexendo no controle aqui no contra atacar do mouse porcaria velho tava falando um palavrão bem pesado o cara tava lá atrás da tela ali bloqueada tô achando que ele tá só observando não ele vem em bate também vai mata o cara velho mata o cara isso menos um pelo menos no começo já matei um os cara esquivam muito contra atacam muito eles são mais difíceis esses guardas templários tô apertando no tampo dele bloquear o ataque velho agora não consegui vou morrer de novo normal uma hora eu consigo matar esses caras a câmera também não ajuda né vai vai defendendo isso vai defendendo ah cara na moral velho tava apertando o botão pra defender o cara me tirou deu duas porradas ele tirou a dois traços da barra de vitalidade porra tá de sacanagem velho tem que ficar defendendo agora que eu reparei tem que ficar defendendo pra poder aumentar ah tô defendendo desgraça porcaria mano vai mata fica parado mata tá de sacanagem velho tô defendendo apertando o botão aqui direto o botão direito do mouse pra poder ficar defendendo e o cara o ato aí ficar tomando a porrada desnecessária velho ah os caras contrataram contra atacam muito não dá pra defender todos eles vai lá vai lá esquece os caras caiu no chão não pensei que tivesse caído no chão até que enfim eu consigo fazer isso mais vezes toma por trás não caraca tô apertando o botão pra defender cara não defende não defende desgraçado porra tem que apertar quantas vezes mil vezes ah lá não defende não tem que apertar mil vezes o botão pra defender cara que bosta velho tô apertando direto pra poder ver se dá tempo de ficar defendendo se dá tempo de da barra de vitalidade encher não não vai barra de vitalidade encher caceta tem que ver com quem vai atacar ele fica olhando mal tempão cara pro mesmo cara velho tô colocando pro lado pra olhar pra outro cara ele vai olhar pro cara que tá o cara é errado velho o cara tá mais afastado de novo? que bosta ah não dá velho os dois me juntaram é maluco não lembro o tempo até que enfim matou alguém de primeira cara qual foi? aqui pulou toma hora de reagir olha isso isso garoto isso garoto vamos acabar com eles reage lulu reage guichuda reage altai ai parei de defender agora toma não cara isso ai fiquei de forte pro cara vai 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 barra de vitalidade encher essa estratégia que eu tô usando galera ai esqueci de apertar o shift o shift essa estratégia que eu tô usando tô usando tá dando certo ai não esqueci de apertar de novo shift eu peguei a parede a parede não a pedra estão me encurralando isso toma uma porrada e perco duas barras de vitalidade duas traços tá de sacanagem velho não agora dessa vez não ai vem mais outro cara os caras não param de vir não 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 esse aqui eu acho que é o líder deles aquele cara que tirava o capacete se não me engano é ele ai vem por trás maldito velho não isso o cara aqui atrás vai me bater ah tô defendendo cara como foi eu morri de novo maluco cara tô defendendo caralho vai desgrila cara quase falei um palavrão pesado maluco que bagulho irritante tô defendendo essa porcaria velho a vitalidade demora muito pra encher cara ah tô defendendo cara sacanagem não cara dá vontade de desistir cara mata essa praga tá aqui no chão cara mata que tá no chão isso tô no puro osso matei dois não bora dá tempo isso bora dá tempo enche mais a vitalidade isso enche mais um ai até que fim bora reagir falta só três vai lá pronto só falta esse aqui esses dois não não diminuiu ah qual foi vai matar cara me matou cara tá de sacanagem maluco puta que parola velho na moral velho que bagulho irritante galera vocês não fazem ideia como é irritante tô apertando o botão pra defender e tá tomando uma porrada começa tudo de novo cara tá de sacanagem não tô apertando o shift cara qual foi velho haja paciência maluco quando eu vou bater em alguém já tem alguém vindo por trás caralho ali juntaram toma tá vindo por trás aqui ó cara tá vindo por trás maluco caraca velho não dá pra olhar pros cara que eu quero olhar e ficar olhando automaticamente pro cara que ele quer olhar para de fazer isso comigo porcaria toma ah não eu quero bater um cara aqui o cara vem por trás maluco tá de sacanagem velho eu quero bater um cara que tá lá no chão lá não dá eu quero bater um cara que tá no chão pra me matar logo ah já morreu já não 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 cara me solta solta brincadeira não velho dá pra ser feliz não não morri já quatro vezes cara qual foi acho que foram quatro vezes se não me engano não não ah qual foi maluco de sacanagem não velho acho que eu sou muito covarde maluco sai do canto cara não consigo ver a câmera também não ajuda é ah dá pra ser feliz não 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 dá pra ser feliz não 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 ah lá o cara já vim na traiçoeira cara bater por trás maluco não posso bater ninguém ah lá morre isso acho que é a quinta vez que eu morri vou morrer das vezes aqui ou mais não não brincadeira não cara como os caras defende muito cara toma mata ele bate isso isso continua isso menos um não mata along com os caras sacanagem não cara o cara defende muito cara contra ataca não 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 isso mata esse cara isso tem que aparecer um por trás né cara tá de sacanagem velho tá de sacanagem o cara me espancou velho até que enfim finalizou um tá de sacanagem o cara me espancou velho voltei ficando puro osso vou morrer de novo vai mata logo isso mata logo vou ficar aqui mais de uma hora tu vai vendo não é possível cara vai continua no cara lá jumento velho ele foi automaticamente que nesse pene PC nesse guarda cara queria bater naquele cara lá maluco que bagulho irritante velho vai faz automaticamente o bagulho bate no cara de trás a moral cara bagulho irritante velho isso bate mata 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 logo parado mata ai isso eu vou avançar tenho certeza disso que eu vou avançar vai ter uma hora que eu vou passar dessa desses desses guardas continua batendo nele isso continua batendo nele vai cara não dá um golpe forte não bate isso ele não é invencível não porcaria tem que focar num guarda e pronto bater só num guarda só isso pronto tem que focar num cara só fica batendo aleatoriamente nos caras tem que vir um cara aqui por trás da minha cara olha lá o cara vem por trás é maluco não não já tem uma atrás de mim ó não toma menos dois aqui o cara vai bater por trás não esqueci de apertar o chifre defende de graça não não quer deixar o líder por ultimo cara esse careca ai esse cara ai é o careca quer deixar ele por ultimo ah tem que vir um desgraçado por trás maluco qual foi me espancou a conta que tirou a neutralidade tirou bastante cara ta de sacanagem maluco de novo não bateu o terceiro cara não para de vir essas pragas não de guardas ah pensei que ia deixar o cara bater por trás ta de sacanagem velho tirou duas barras minhas traças de vitalidade vai mata isso mata vai mata ai não fica sofrer ou não vai mata ai é revoltante galera é muito ilimitado os golpes aqui no jogo o combate é muito ilimitado cara não 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 deu tempo de pegar apertar o shift não cara guardei a arma brincadeira não sei lá ah até que fim acho que eu guardei a arma não só corri não ai esqueci de apertar o shift de novo normal tu vai no cara errado velho é um cara aqui que ta perto de mim tu vai lá no cara que ta mais afastado vai sozinho cara não mata ele mata esse cara isso ai caraca essa porcaria desse efeito azul na tela branco sei lá esbranquiçado da tela que é bloco do limite ali do daqui da tipo da arena tava me atrapalhando brincadeira não velho não 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 ah apertei o shift cara qual foi agora eu consegui apertar o shift não isso tá de sacanagem velho até que enfim mata ele lá mata lá pô desgraçado tava no chão cara pô foi batendo no outro cara que tava longe porcaria bom que raiva que dá maluco ele bate nos caras aleatoriamente cara odeio isso cara odeio isso cara no jogo nos jogos bate aleatoriamente mas bate no chão aqui isso que ta no chão isso pô não é difícil não cara se fosse difícil tudo bem aqui é limitado mesmo no combate não cara cara que aqui atrás velho não vou parar de ver esses caras não não os caras estão desesperados pra poder me agarrarem aqui o cara atrás de mim cara não não isso vai encher minha barra de vitalidade brincadeira não maluco os caras conseguem derrubar meu bloqueio cara ah vou bater no cara vem outro por trás na covardinha ele me bate não ah to num por o osso vou morrer de novo normal a câmera tu me ajuda não desgraça até a câmera atrapalha velho morri a câmera me atrapalhou agora essa porra maluco da moral pô a câmera foi pra um lado e foi pro outro e me me perder de onde eu estava com com o personagem vai continuar batendo nele continua batendo nele brincadeira não cara velho na moral é bem irritante cara o combate nesse jogo cara ainda mais com esses caras que não param de vir vai defender nisso enquanto minha barra de vitalidade vai enchendo não aperta em shift caramba Até que enfim, consegui matar um Mata o cara aqui, aqui o cara levantando Isso cara, qual foi o maluco? Caraca, maluco, que bagulho irritante Vai bater no cara que ele quer bater Não que eu quero Vai bater no cara aleatoriamente Tem que apontar por todos os caras que eu tô Que eu vejo os caras se movendo Eu já tenho que apontar aqui No comando aqui pra poder bater, defender Atrás Desgraçado Cadeira não, cara Tô apertando o botão direto da defesa, cara Pra defender, o cara toma mesmo assim Não, não Isso Não Sim De novo Parem de fazer isso Não Sim Toma Não, cara Toma Vocês são chatos de ficar fazendo isso Calma Isso, minha barra de vitalidade tem que encher Não, toma Tem que finalizar os caras, maluco Fica só batendo Só empurrando Olha lá Me juntaram Minha barra de vitalidade A gente não tomou nada isso Tem que encher Bagulho chato, cara Eu não lembro, galera Ter passado de sufoco não, cara Na moral Vai, mata Isso Não lembro, galera Quando eu joguei a primeira vez E finalizei o jogo Eu não lembro de ter passado de sufoco não Na moral É crucial para o seu sucesso Não posso bater um cara não, velho Já vem lá um desgraçado por trás e bate, velho Aqui, bate porque ela está no chão Mata ele Mata porque ela está no chão Isso Eu vi muita porrada Mas matei Ai, bateu no próprio colega Doidão Valeu, continuamos batendo nele Bate mais nele Bate nele por mim Não, não Vai, caiu no chão Bate nele que está no chão, cara Isso Não sei se eu matei, não Matei Eu acho que eu matei Aqui, no chão Mortinho Ai, sacanagem não, velho Tem que sair do meio deles Não, não Toma Ah, até que fim Bati, defendi Tinha que tomar, né Não, não Devolvo Toma Menos outro O cara está atrás de você aí, cara Não, não Toma Se fosse um controle Galera Já teria De repente Seria matado eles Não, não Ai, apertei o shift Com atraso Não, não Toma Ai Não apertei o shift agora Ah, para de fazer isso Toma Toma Ah, está comemorando o que aí Toma Ai, tomei Tomei dos dois Me juntaram Não, não Toma Ah, ficou parado Tô apertando aqui o botão Para defender Ficou parado, cara Tomei uma porrada de graça Não, não Toma Toma Os caras têm que defender E contra-atacar, né, cara Acho que tem como fazer isso também Mas eu não sei como faz Tá de sacanagem, maluco Ficou de costa Para o cara, maluco Tá de sacanagem, cara Derro Ai, caraca Na moral, velho Tô apertando a defesa E derro Eles quebram a minha defesa, cara E conseguem me bater, maluco Não Até que fim Matei mais um Só falta um shield Parece que sim Mas já vão morrer Não adianta nada Faltar só o shield O cara tá vindo aqui por trás Cara, eu botei pra trás E ele não foi, cara Na moral, maluco Que irritação, cara Não, não Apertei o shield Caceta Pô, tá Tão bom Quando a gente estava Finalizando os caras Se seguidas Às vezes, cara Não, não Agora tem que ficar esperando A barra de vitalidade Encher Tá muito baixa Isso, bate nele De novo Não, não Ah, apertei o shield Caceta Qual foi? Sai daí do canto Sai Até que fim Funcionou Não, não Toma Ah, o cara tá no chão Foi Só tem quatro agora Não, não Toma Não, não Também não Toma Ah, eu apertei o shift Com atraso Mas apertei Não, não Isso Tomou na cara Ai, caramba Deixei minha barra de vitalidade Encher pra vocês verem Só Ah, até que fim Ele levantou Levanta não Matou Matei Melhor dizendo Moreu Não, não Isso Ela apontou a espada pra mim Então vem Tá de sacanagem, velho Quem tá atirando A minha defesa Toma Não, não Só tem você agora Desgraçado É É só ele Uai Ah, não, galera Eu acho que agora É o chefe Aquele careca Até que fim Matei os Os outros soldados Os outros guardas Tem que ficar defendendo Até Encher minha barra de vitalidade Mas ele quebrou Minha defesa Não, não Eu apertei o shift Cara Qual foi? Deixa eu bater também Deixa eu bater também Deixa eu bater também Isso, né, cara Tá de sacanagem, maluco Não, não Pertei o shift Ai Ainda bem que isso não tira dano Até que fim, cara Qual foi? Bora, game shooter Vamos ter atenção Vamos focar Dá pra ganhar Bora, barra de vitalidade Não, não Bate nele no chão Ah, não tem como acertá-lo Quando a gente tá no chão Não, não Ficou no vácuo Ele tem que fazer isso, né, cara Ah lá, cara Ele quebrou meu bloqueio, cara Olha quanto ele tirou de dano de mim Vai matar Ah, aí Defende, cara Isso, aponta a espada pra mim mesmo Não, não Apertei o shift Ai, que bom Encheu mais um classinho Ah, ele defende tudo, cara Toda vez que eu agarro ele, ele defende Olha lá Tá de sacanagem, maluco Tem que ficar só defendendo Tem que ficar só me defendendo, cara Na moral, quando eu encher mais um pouco a barra de vitalidade, eu ataco Não é possível, cara Ah, ele defende, tirou minha defesa, cara Vai matar Matou Não matou ainda Ainda estou respirando Ainda estou respirando Ainda estou respirando Cara, tá de sacanagem, tá de sacanagem, os outros guardas tem como bater neles Nesse já não tem Nesse boss não tem como batá-lo Bater no chão Quando a gente estiver no chão Ele vai quebrar minha defesa, ó Acabar de tirar minha defesa Vai virando minha defesa E me tirar um dano E vai me matar na hora Estou até imaginando Vai, barra de vitalidade Enche logo Quero atacá-lo Eu só fico me defendendo Defendeu não Olha lá, cara Dá de sacanagem, maluco Não dá para ser feliz não, cara A câmera não ajuda não, cara A câmera fica atrapalha às vezes, cara Na moral, também Não, não Toma É, o combate aqui está sério, hein Tá, Vera Tá difícil, galera Mas vou conseguir Não sei se vai ser agora Câmera, fica atrás do personagem Fica, isso Deixa assim Porra Atrapalha, não Ajuda Não, não Toma Ai, demora bater, cara Dá tempo do cara se recuperar Ah, velho Não, não Toma Não, não Isso Era só para resistir Então, cara Não é para atacar, não Não, não Não, não. 9 homens que ele enviou para te matar, sim? Os 9 que guardaram o segredo do tesouro. O que é? Não foi 9 que encontrou o tesouro, assassino. Não 9, mas 10. Um 10? Ninguém pode morrer com o segredo. Me dê o nome. Oh, mas você conhece ele bem. E eu perguntei muito que você vai tomar sua vida, como você vai tomar minha. Quem? É o seu mestre, Al Mualim. Mas ele não é um templar. Você nunca se lembrou como ele conhece tanto? Onde encontrar a gente? Quanto a gente nos lembrou? Quanto a gente nos lembrou? Ele é o mestre dos assassinos. Sim, mestre dos mentes. Você e eu só dois mais pão do seu grande jogo. E agora, com a morte, só você permanece. Você acha que ele vai te deixar, sabendo o que você faz? Eu não tenho interesse no tesouro. Ah, mas ele faz. A única diferença entre o seu mestre e eu, é que ele não queria compartilhar. Não. Se não me engano, ele falou quem é o verdadeiro traidor. A terra é meio sem querer. Vou enfrentar você. Parece que não. Deus não tinha nada a ver com isso. Eu era um melhor lutador. Ah, você pode não acreditar em ele. Mas parece que ele acredita em você. Antes de ir, eu tenho uma pergunta. Falei, então. Por que? Por que viajar toda essa forma? Risque sua vida a milha vezes, tudo para matar um único homem. Ele afastou meus irmãos e o que nós estamos. Ah! Vengeance, então. Não. Não, não. Vengeance. Justiça. Mas pode haver paz. Isso é o que você lutou para? Paz? Você vê a contratação? Alguns homens não podem ser razão. Como aquele maluco, Saladin. Eu acho que ele gostaria de ver um fim a essa guerra como você. Então eu ouvi, mas nunca vi. Mesmo que ele não diz isso, isso é o que as pessoas querem. Saracen e Crusader alike. As pessoas não sabem o que eles querem. É por isso que eles se tornaram para os homens como nós. Então eu falo para os homens como você para fazer o que é certo. Nonsens. Nós chegamos ao mundo caindo e gritando. Violent e instável. É o que nós somos. Nós não podemos nos ajudar. Não. Nós somos o que nós escolhermos ser. Você é muito bom. Sempre jogando com palavras. Eu falo a verdade. Não há uma mudança para ser encontrada aqui. Nós sabemos logo. Mas eu perguntei que você não pode ter o que você deseja este dia. Mesmo agora, aquele heathen, Saladin, cortou meus homens e eu devo atendê-los. Mas talvez, havendo visto o quão vulnerável ele é, ele vai reconsiderá-lo. Ele vai precisar. Sim. Em tempo, o que você procurou pode ser possível. Você não foi mais segura do que ele. Não esqueça isso. Os homens que deixaram atrás para governar em sua stead não queriam servir você para mais tempo que eles tinham. Sim. Sim. Eu estou bem consciente. Então eu vou levar meu trabalho. Meu mestre e eu temos muito para discutir. Parece que mesmo ele não está sem dúvida. Ele é apenas humano, como nós somos todos. Você também. A segurança e a paz sejam em você. É, galera. Falei que ia demorar, mas ia conseguir passar. Quando eu matei todos os guardas. Deixa eu ver se... Não tem nenhum status aqui, missão. Aí, quando eu matei todos os guardas, veio o Boss. O tal do Robert. Não acho que era ele. E o matei. Demorei, galera. Mas avancei. Consegui. 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 Oh, não. Parece que seus amigos assassinos nos encontram. O que? Como você está fazendo, Desmond? Ei, olha. Eu não sei o que você está falando, mas o que está acontecendo lá, não tem nada a ver com mim. Eles estão aqui para você. E eu, claro que não os convidaram. Ele está em um pouco. O que é a situação lá? Nós estamos levando pesquisa. Nós estamos levando pesquisa. Você está levando ele? Ou eu preciso evacuar o prisioneiro? Apenas cinco ou seis. Nós temos que eles reunirão. Um dos são os mortos, mas nós vamos nos pegarmos. Nós vamos conseguir ele. Nós vamos ter cuidado com o controle. Deus é, Desmond! Você não poderia deixar bem-não para você. Eu disse, não tinha nada para fazer com isso. Como eu até contarei eles? Telepathy? Vamos lá. Não importa. Eles estarão mortos em breve. Aqui, ouvirem. Isso foi neutralizado. Parece que os cavalos não estarão chegando. Não sei, doc. Nós estávamos com um minuto. A pequena educação de pesquisa não é tão segura como você pensou. Você está preocupado com mais de volta? Não acho que não, Desmond. O que Lucy está tentando dizer é que não há nenhum assassino para vir para você. Nós estávamos muito ocupados esse ano passado. Estou procurando seus pequenos enclavos, seus comuns desertos e o que não. Eu tenho medo que você esteja em sua própria. Descobre-se, Sr. Miles. Amanhã, nós terminamos isso. Tem que te seguir ou tem que ir dormir? Ah, tu vai para o teu aposento? O teu quarto, sei lá. Olha lá, não tem nada. Parece que tem um portal lá que se... Teletransporta, sei lá. Tem que ir atrás de contigo. Eu me desculpe, Desmond. Você mencionou o deserto. Você acha que... Eles enviou uma equipe lá, mas o lugar foi desertado. Eu não sei onde os pais estão, e eu não posso promissar que eles ainda estão vivos. Mas eu acho que eles fugiram. Obrigado. Obrigado por ver. O que você acha? Não é tão ruim como parece. O que você está falando? Eles apenas mataram. Literalmente mataram. Minha única chance de sair daqui. E depois eu descobri que os assassinos estão todos destruídos. E, Jesus! Eu ainda não sei o que essas pessoas estão planejando. Mas eu também sei que eles planejaram me matar quando eles estão terminando. Eu sou desculpa. Ok? O que você quer que eu faça? É? Não mostrou o rosto dela não? Tenho que voltar para cá para o Animus. Não. Acho que eu tenho que dormir. É, bora dormir. Tinha que me acordar, né? Tinha que me acordar, né? Não dorme não, doutor? Não dorme não. 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 Chegou de manhã cedo. Apertei a tecla errada. De novo. Normal. A gente chega de manhã cedo e tem que me acordar? Tem que vir para a máquina? Tem. Continuar. Tem mais alguma memória? Será que é essa aqui? Não sei. Esse aqui foi o Robert que eu matei em Jerusalém. É, bora continuar. Apertei a tecla. Ah, acho que ele tem que voltar lá para o templo dos assassinos para poder enfrentar, se não me engano, enfrentar o meu mestre, o mestre de Altair. Ele é a luz. Ele é o caminho. Deixa eu ver aqui o objetivo. Ah, é. Acho que é ele. Acho que é esse o nome dele, não sei. Não lembro não. Não lembro. Ah, na hora de eu orar não? Rezar? Sei lá. Tanto faz. É hora de correr. Não, o caminho errado. O mestre deve ser obedecido. Ah, é fechado aqui. Ah, foi mal. Foi de lado que eu vim. Ah, então eu vou para cá. É, para cá. Bota o tempo que eu não vim para cá. Desde que comecei a gameplay. Acho que a partir da segunda gameplay, sei lá, a terceira que eu não vim mais para cá. Acabei esquecendo. Um caminho. Ah, qual foi? Vai dizer que eu vou ter que enfrentar esses caras? Os meus irmãos? Meus brothers? Não tem como correr? É, tem que enfrentá-los. Brincadeira, não. Qual é, irmãos? Pega um leve comigo. Já passei mal o sufo com os guardas anteriores. Agora vou passar o sufo com vocês também. Ai, um já foi. Foi mal, brother. Mas... Tive que te matar. Não, não. Ah, esqueci. Apertar o shift. Tem que vir por trás de novo. Não, não. Apertei. Demorei apertar o shift agora. Não, agora apertei. Até que enfim. Vai, mata logo. Não. Dessa vez também não apertei. Vou usar a mesma estratégia, galera. Ficar defendendo. Ai, esqueci apertar de novo o shift. Ficar defendendo. Até encher. Agora não. Até encher um pouco a minha barra de vitalidade. Toma. Não. Toma. Já tá no chão. Ah, já tá... Vai morrer já. Tá agonizando. Não. Não tem mal pra poder bater. A cara... Esse bate, louco... Não tem mal pra bater entendeu? Não tem mal pra bater, vem outro por trás e bate. Pô. Isso. Pronto Não é difícil não, cara Não, não Toma Toma Isso Aos poucos tô acabando com vocês Não era pra poder acabar com vocês não, mas Já que vocês quiserem me enfrentar Já que vocês são meus brothers Toma Acredito, galera Que eles devam achar que eu sou Eu que sou No caso, o Altair seja O traidor Ele deve ter sido O mestre, o nosso mestre Que passou pra eles que eu seja O traidor Para de fazer isso Toma Toma também Vai me agarrar também Não Toma Vai tomar Vai tomar Vai cair Caiu Ué Não, não Toma Pensei que tava pedindo arrego Ai, vão vir mais Mais quatro Tem como Dar no pé Tem no como não Tem no como dar no pé não Tem que enfrentar todos eles Caraca Quais Quais são Galera Que bosta Tô lascado Você nem se criou um checkpoint Não vi Não reparei Caso eu morra Quase tem que começar A enfrentar os primeiros de novo Tá defendendo Tá defendendo o cara Qual foi Por que tu fez isso, cara Ai, eles Desistiram Ah, agora são Ah, tá O líder, galera Lá do Da investigação Me ajudou Lá do escritório Da investigação Tem que encontrar o tempo para chegar Então, parece Você se lembra Seja bem, amigo Al-Mualam Há nos Sim Há nos Há nos Há nos Como você conhece? Depois de conversar Eu voltei para as ruínas Dentro de Sulemon Rubeiro Há deixou um jornal Ficou Com palco de revelações O que eu li Lá do escritório Ficou o coração Mas Isso também Abriu A olhos Você Foi certo, Altair Em todo o tempo Nos Há usado Nos Nós não tínhamos para salvar a Igreja, mas entregá-lo para ele. Ele deve ser parado. Cuidado, Malik. O que ele fez com os outros, ele vai dar para nós, após a chance. Você deve ficar longe de ele. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que eu vou 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 fazer? Os homens que nós enfrentamos. As suas mentes não são próprias. Se você pode evitar matá-los. Sim. Mas ele tenha perdoado os tenentes da Igreja, não significa que nós também. Eu vou fazer o que eu posso. É tudo que eu vou fazer. A segurança e a paz, meu amigo. Seu presença aqui nos oferecerá. Valeu, meus irmãos. Meus brothers. Meus amigos. Valeu pela ajuda. Que acho que meus brothers. Ei. O que vocêgtão para mim? Ei. Deixa eu passar Deixa eu passar Passei, com dificuldade Mas passei Ah, galera, é isso mesmo, tem que enfrentar o mestre Os assassinos, justamente ali Onde eu tinha dito antes Aqui, acho que é Na varanda, no quintal, no jardim, sei lá Nessa área aqui Fechou Venha, mestre Vamos nos enfrentar O que está acontecendo é o mestre Está fazendo isso, olha lá, sabia Essa parte eu lembro Então, esse aluno volta Eu nunca fui para correr Nunca fui para ouvir Nunca fui para ouvir Eu ainda moro por causa disso O que eu vou fazer com você? Deixe-me ir Oh, Altair Eu ouço a desculpa Em sua voz Sente o seu calor Deixe-me ir E isso seria irreverente Por que você está fazendo isso? Eu encontrei proof Proof de quê? Mas nada é verdade E tudo é permitido Venha Destrua o mestre E enviá-lo de este mundo Ah, de novo Enfrentar Mais brothers Ele vai me atacar primeiro Não suba aí não, jumento Caraca Não queria subir ali não Toma Opa Ai, esqueci de defender Esse de trás Não Ai, não apertei o shift Rápido o suficiente Fica de costa não Meu filho É, hora de morrer aqui Mais algumas vezes Não Isso Ah, qual foi? Estou apertando defesa aqui Cara, para defender Toma Faz de brincadeira, maluco Toma também Já estou no puro osso Já estou no vermelhão Não, cara Não é para ter Sai daí, sai daí Não, não Estou apertando shift, cara Suba aí, cara Suba aí, desgraça Isso, garoto Eles vão descer Isso, bate neles Bate aqui, cara Bate nos caras que estão descendo aqui Não Na escada Não, jumento Está de sacanagem, velho Vamos bater no cara Que está lá Descendo a escada, cara Pô, dá uma raiva Dessa mira automática, cara Não tem como desativar Essa bosta Toma Finalizei isso Que lindo Não me matou, não Como foi? Era para ter matado ele Não Apertei o shift Como foi dessa vez Toma Toma também Toma Tem que ficar pegando o time aqui Pegando Toma também Ai, menos um Não, não Toma Vai, cai Vai para ter descido Não, não Toma Errou Consegui descobrir Só a esquiva Ai, me juntaram Está de sacanagem, velho Estou apertando o botão da defesa Aqui e não funcionou Ai, me juntaram Não, não Chega de fazer isso Vou morrer Normal Morre Ah, eu defendi Ai, tirou minha defesa Quebrou minha defesa E me matou Fazer o que? Não Não é nesse careca não, cara Ele é mais forte Toma Menos um Toma Ah, qual foi? Estou apertando o botão para defender Caraca, mano Que bagulho irritante, velho Toma Não Tomei Não, não Errou Na moral Tem que sempre vir um por trás Cara Velho Estou sendo juntado Ah, quebrou minha defesa Careca Maldito Já vou morrer Já vou morrer Ah, não deixa eu defender não, cara Estou no puro osso Não, não Morre Normal É, acho que eu vou superar as mortes Que eu tive antes Já foi Cara Eu não bati, cara Apertei o botão para defender, velho Cara Que bagulho irritante, maluco Não Não, não Toma Fui espancado Vou dar um cara lá Isso Bate nele que está no chão Caraca Caraca, velho Não deixaram eu bater no cara que está no chão Pronto Menos um Não, não Toma, careca Vamos subir aqui A escada aqui Ah, isso Mata Isso, garoto Tem que te fazer isso sempre, cara Toma Dois rapidinhos já foram Não Toma Também 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 não Toma, careca Tomou mais uma vez, carecão Ai, tinha que Contra-atacar Não, não Toma Voltar para a escada A escada me deu só Sobe a escada aí A câmera Me ajuda Vem para cá Isso Pro lado de cá Câmera Câmera Isso Já me juntaram Já Ai, fiz ebejar ali A O vaso de planta Vai, vitalidade Vai enchendo Ai Caraca Quebrou minha defesa, cara Qual foi? Dá a maior raiva Quando eu faz isso Se eu estivesse defendendo Tudo bem Não, não Toma Não, não Ai, apertei o shift Aí fez eu beijar Poxa Não, não Toma Não, não Isso Ai, beijou lá Beijou o posto também Ai, tem que Esse cara é que é mais forte, cara Não, não Toma Vovô Coroão Não, não Toma de novo, vovô Ai, quebrou minha defesa, cara O quanto que ele tirou Minha vitalidade, cara Tá de sacanagem Tá de sacanagem Vamos subir a escada Vamos Não, não Toma, careca Câmera Me ajuda, câmera Vem pra cá Desgraça Isso, fica aqui Não, não Toma Vovô Fala, quebrou minha defesa Da mira Da mira, velho Não, não Toma Ai, definiu os dois Vou tomar Vai Vitalidade Enche Demora uma eternidade Pra eu encher Câmera Ajuda Ajuda a desgraça Porcaria Bosta de câmera Ficou travada ali Na porcadeia Do bagulho ali Ah, já perdi Baixei de dano Tava enchendo Minha vitalidade Caramba Fica atrás dele Não, cara Fica do lado Câmera Porcaria Câmera da hora Tá me atrapalhando Ah, morri Caraca Que lixo De câmera Velho Putz Grila, cara Que raiva Que ódio Maluco Tava me recuperando Já tinha matado Uns quatro deles Porra Sacanagem Não Câmera me atrapalhou Maluco Não, não Toma, vô Vovôzinho Desce isso Não, cara Toma Desce aí Desce, cacilda Vai pra trás Desça, cara Isso Precisou o cara me bater Pra eu poder descer Vem Desce aqui Alguém Isso Vai bater um nex Descendo Que não tem como Eles defenderem Porcaria Agora a câmera Vai me atrapalhar Olha lá, cara Na moral, cara Velho A câmera atrapalha Amor Eu não posso ficar Aqui embaixo Não Tem muitos obstáculos Árvores Entre outros obstáculos Acho que a câmera Acho que a câmera Se perde Velho Ah, fez eu beijar Aqui o bagulho Vamos lá pra cima Vamos Vocês deixarem Não Toma Vai, bate Bate, cara Aproveita que os caras Estão Na moral Estão querendo subir Ali, cara Porra, brincadeira Não Vamos lá Pra escadinha Que me deu sorte Antes Não, não Toma Suba aí Pronto Não tem como Eles virem por trás Que isso, cara Que me deu um combo Sei lá o que ele me deu Olha lá, cara O cara é que é fortão, velho Mais Mais safado Do que os demais Eu apertou uma defesa Aqui, cara Tá de sacanagem Com a minha cara, mal Na moral Aqui, cara Eu quero bater aqui No careca Acabando de bater No careca No coroa Aqui, velho Ah, mata aí Mata Desisto, cara Desisto dessa Dessa vez aí Porcaria Na moral Dá raiva, maluco Até que enfim, cara Fez alguma coisa Decente Matou lá O primeiro lá Tem que fazer isso Com todos Não faz O cara vem Por trás Aqui Tá esperando Poder me atacar Não, não Ah, apertei o shift Caramba, maluco Não quer vir pra cá Não Não quer olhar pra escada Isso Isso Vem aqui Isso Mais um que já foi Vem um pra frente Isso Bate Vou voltar lá pra escada Não, não Toma Vou deixar esse careca Por último Quero enfrentá-lo Mano a mano Tô cheio de ódio dele Ah, quebrou minha defesa Tá de sacanagem Não, não Toma Vai lá nele Vai lá nele Caiu no chão Vai lá no cara Isso Bate aí Isso Bata esse cara O cara tava no chão Tá de sacanagem E aí os caras tão batendo Tão brigando entre eles Continuaram Não Briga entre si Me ajuda aí Não, não Toma Vai Barra de vitória da gente Logo Não, não Toma Câmera Tu atrapalha a câmera Na moral Não, não Toma também Toma Não vem por trás não Vai Bate nele Tu só apanha alto aí Na moral Não, não Ah, apertei o shift Cara Me empurrou pra cima do careca De novo Não Toma Vai continuar batendo nele Tá de sacanagem Os caras Contra golpeiam Legal, cara Não, não Ah, apertei o shift Apertei com atraso Toma, careca Ai, defendi os dois Simultaneamente Tinha que ser sempre assim Não, não Toma, careca Não Toma Para de me querer me agarrar Toma também, coroa Ai, tinha que vir por trás Desgraçado Não, não Toma Esperar a vitalidade encher Dessa forma Não vou encher nunca Os caras conseguem Quebrar minha defesa Não, não Toma Tinha que bater por trás Que malditos Que malditos, cara Toma Toma Tem gente Vindo atrás, cara Defende lá atrás Que desgraça Ah, câmera Na moral, cara Não deixou ver, cara Desgrila Na moral, cara Que raiva Até que eu morreu aqui Esse cara Que me agarrou Agora parece um Osão um bilado Toma Toma também Ah, o cara Quebra minha defesa Facilmente, cara Não Os caras quebram Minha defesa Facilmente Na moral Como se eu não Estivesse defendendo Ah lá Ai, careca Eu tô com ódio De você, cara Não, não Ué, cadê os outros? Morreram sozinhos Não lembro de ter matado Os outros, não Vai, barra Detrás da gente Logo Caraca, câmera Tu tá me atrapalhando Cara Tem que voltar lá pra cima Não, não Ai, esqueci Aperta o shift Jogou pra cima Do osão Mas lembra de lado Ai, até que fim Bateu, careca Toma também Desgraça Demorei mais Consegui Que bem é você Coroa Safado Mestre traíra Vem, que se garante Com isso Ai, se multiplicou Safado Não se garante Sozinho Agora A hora de passar Mais um sufoco Galera Mas eu vou Finalizar Vou vencer Demorei apertar o shift Só não lembro galera Como tenho que Derrotar Como Deveria derrotá-lo Não sei se é só Matando esses caras Múltiplos Múltiplos Né, dele Não, não Toma Vai bater no cara Lá longe Cara Vai bater no cara Mais perto Vai bater no cara Mais longe Tá de brincadeira Vamos lá pra escada Vem, vem pra escada Isso Ninguém atrás de mim Bate É hora de bater Cara Tem ninguém atrás de mim Brincadeira não Velho Agora tem Já tem Já tem Gente Já tá De mim É, velha história A gente consegue É, contra-gopiar Com muita facilidade Não, não Toma Toma também Não, não Toma Não, não Toma também Não, não Toma Aí, beijou a parede Desgraçado Velho Câmera Ajuda a desgraça Não é pra ter descido Não Tem que subir Toma Tô quase morrendo Normal Atrás, cara Não dá as costas Pro seu inimigo Não, cara Não, não Toma Agora tem que esperar Encher um pouco A barra de vitrodade Não, não Toma também Mata Vai Depois dessa aí Quebrou minha defesa Mata Isso aí Fica matando Não, tá Nos pux Vê nos pux Pra tu ver só Isso, bate nele Isso, bate Aqui, cara Bate aqui, jumento Tá batendo um cara lá de embaixo Tá de sacanagem não, velho Lá abaixo que tá no chão Isso Isso, menos um, cara Até que enfim Deu uma dentro Que bosta Antes foi batendo um cara Que tava lá embaixo, cara Queria bater um cara Que tava Na minha frente Tá de sacanagem Essa mira automática Escrota Sai do canto Sai do canto, cara Me cercaram aqui Posso ficar no canto Não Senão vão Ai, agora a câmera Não tá ajudando, cara Isso, vai pra trás Pra trás Não, não Toma Vai, consegui matar um Não é tão difícil Isso assim, não Tomei Ah, quebrou minha defesa Chovei Não, não Toma De novo Toma No caso, outro Ai, ai Maluco Não, não Toma Suba Tá difícil Mas vão conseguir Porque bater o cara De cima Foi bater o cara De baixo Esses combates É, tem que ter paciência Na moral Tem que esperar A barra de entrada Da gente encher Ai vai batendo Em um Em um De um em um Até magoar eles E até Cada um deles morrerem Já que o personagem Finaliza Aleatoriamente E demora Finalizar Não, não Toma Toma Também Câmera Fica assim De lado Deixa isso Fica de lado Porcaria A câmera não ajuda Não Maluco Quando eu tento Bater Sou espancado Vai subir Pra que O jumento Que bosta Subiu sozinho Ai Quebrou Minha defesa Toma Também Toma Ai Toma Também Não posso Pra ele me agarrar Toma Ai Agora não funcionou Shift Apertei Mas não funcionou Câmera Ajuda Câmera Passe se perder No jogo Cara Não Não Toma Toma Também Toma Isso Trombou com o outro Ah Ah Esqueci Aperta o shift Agora Toma Tem que lembrar De esquivar Isso Ai Outro Já foi Também Isso Vamos reagir Não 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 Vai Olhar Para o outro Cara Não Isso Vem O peidão Ah Covardão Vem sozinho Vem sozinho Vou acabar com a tua raça Eu matrei Eu matrei Aperta o último Quem falou Como assim Aperta o Sônia Não Aperta o Sônia Então Me deixe Eu Vou Espere Aperta o Sônia Diga-me, mestre, por que você não me faz como os outros assassinos? Por que me permitem retenir minha mente? Quem você é e o que você faz são muito mais ligados. Para roubar você de um, me deprimiria de outro. E aqueles templários teriam que morrer. Mas a verdade é que eu tentava. Em meu estudar, quando eu mostrei o trésor. Mas você não é como os outros. Você viu a ilusão. Ilusão? Isso é tudo que você fez. Esse templário de trésor, esse peixe de Eden, esse palavra de Deus. Você entende agora? O O Oeste não foi partido. O ar nunca se tornou para o vinho. Não foi a machinação de Eris que se tornou a guerra do Trojan, mas essas. Ilusões, todas elas. O que você planeja não é menos um ilusão. Para forçar os homens a seguir você contra o seu will. O Oeste não é menos real do que os phantos que os Saracens e os Crusaderes seguem agora? Os deus deuses que se retiram de este mundo, que os homens poderiam de um outro em nome? Eles moram entre um ilusão já. Eu estou apenas dando para eles um outro. Um que requer mais sangue. Não. Pelo menos eles escolheram esses phantos. Ou não? Além da ocasião de convertir ou heretista? Isso não é certo. Ah, e agora a lógica te deixou. Em seu lugar, você enfrenta a emoção. Estou decepcionado. Então, o que será feito? Você não vai me seguir, e eu não posso te compel. E você não desiste a dar esse esquema mal? Parece que então nós estamos em um impasse. Não, nós estamos em um fim. Eu vou te esquecer, Altair. Você foi o meu melhor aluno. Vem. Isso. Bora mano a mano. Não, não. Ah, apertei um shift com um atraso. Agora apertei certinho. Ah, covardão. Cadê tu, covardão? Hora de orar não, meu filho. Nem ia rezar. Dá no pé. Dá no pé. Dá no pé, na verdade, não sei nem o que tem que fazer. Não lembro. Não sei se tem que vir pra cá, pra baixo. Não lembro. Ah, será que eu tenho que pegar esse... Ah, aqui. Vem. Tem que achá-lo. Tem que procurá-lo. Não, não. Apertei o shift. Qual foi, cara? Tem que fazer isso, né, cara? Ah, até que fim. Consegui devolver. Agora, pra onde ele tá? Lá. Já vi a luzinha. Recagem de graça. Não, não. Ai. Dessa vez eu não apertei o shift. Tem mole. Toma. Tem que fazer isso, né? A bandeira ali em cima. Para de fazer isso, cara. Para de fazer isso, cara. Brincadeira não, cara. Toma. Isso. Foi pra onde? Será que foi lá pra cima? Vai dele. Ah, ele tá lá embaixo. De novo lá embaixo. Vem aí, covardão. Vai ficar fugindo, mas ele não vai se esconder, não. Ah, tem que ficar defendendo pra poder encher a barra de vitalidade. Não vou morrer pra ele. Não, não. Toma. Ah, já foi. Você dá uma olhada aqui no objetivo? É, assassinar ele mesmo. O mestre. Ah, agora tu vem atrás de mim, né? Ai, tô no puro osso. Não, não. Toma. Agora tem que esperar a barra de vitalidade encher. Beijou a parede, né? Errou. Ah, câmera. Ajuda aí, cara. Eu fui. Não queria atrapalhar. Ah, vem a câmera que ele ia atrapalhar. Não, não. Ai, deixei de apertar o shift. Ainda bem que isso não tira dano. Caraca, câmera. Qual foi? Isso não tira dano também, não. Sabia, não. Sabia que esse contra-ataque não tira dano, não. Ai, brincadeira não, velho. Toma. Ah, dessa vez tu não desapareceu, não, é? Ai. Morreu. Falei que ia te matar? Falei que ia acabar com a tua raça? O aluno não derrota o professor. Eu disse que ele não derrota o professor. Então, parece que... Você ganhou, então. Vá e aclame o seu prejuízo. Você pegou o fogo na sua mão, velho. Ele deveria ter sido destruído. Destruído a única coisa capaz de terminar as cruzadas e criar uma verdadeira paz? Nunca. Então eu vou. Nós vamos ver sobre isso. Foi pro inferno, desgraçado. Ai, peguei aqui o bagulho. Não é isso? Não, deve assassinar ele, mas já assassinei. Vai, pega aí. Mas não tem como chegar mais perto do que isso. Não tem como chegar mais perto do que isso. Maneiro. Destruído. Destruído como você disse que você... Eu... Eu não posso. Sim, você pode. Eu, eu... Dr. Paul. Tem que fazer o que? Tem que ficar só ouvindo isso? Assistindo isso? Não tem como fazer nada? Ai, tinha que esperar os caras chegarem. Os amigos. Puxo. Acabou? Final? Ai, agora vou controlar, voltar para controlar o desmonte. Miles, acho que é isso. Bem, nós temos a mapa. Quanto? Pelo menos uma dozinha. Nós não precisamos de todos. Nós deveríamos assumir alguma quantidade de desgraçado. Eu não consigo imaginar que eles ainda estão funcionando. Pelo menos dois, parecem que morreram na terra que não existiam. Nós vamos enviar os equipos a cada um site e determinar a viabilidade. Nós precisamos apenas de um, por tudo. O que é o resto? Usar eles. Não deixamos nada para chance. A última coisa que precisamos é algum tipo de desgraçado que faz problemas para nós no mundo novo. E o assassino? Nós temos o que precisamos. Matá-lo. Espera. Você sabe como essas coisas funcionam. Eu confio que poderíamos entrar. Qual é o ponto? Talvez nós precisamos. Os memórias dele. Eu recomendo que nós mantemos ele até que nós possamos confirmar que não há nenhum surpreso esperando para nós no site. Isso é uma desgraça de tempo. Você disse isso mesmo. Nós não deveríamos deixar nada para chance. Muito bem. Ensure que nós não temos mais necessidade de ele. Então, matá-lo. Tudo bem. Tudo bem. Não deixe de desgraçado para mim. Eu só salvaste o seu. Vamos lá. Nós temos muito trabalho para fazer. Não se preocupe, Sr. Miles. Nós vamos voltar para você mais tarde. O que é isso? 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 Também não. Será que tem que voltar para a máquina? Também não. Qual foi? Será que afinalizou o jogo e não estou sabendo? Não lembro o que tem que fazer não Não tem como fechar aqui a porta Não tem como interagir Não tem como dormir É o único lugar que eu não fui, que foi aqui no banheiro Não tem como largar o aço aqui Dar uma barrigada, não tem como tomar banho Não cara, volta, isso Para de mudar a câmera Isso Está de brincadeira a câmera Fica quieta, fica atrás dele Isso Não tem como interagir com nada Qual foi? Não tem nem como correr com ele Aqui em cima Tem como interagir com alguma coisa Não Não lembro galera, o que eu fiz quando eu exiliarei a primeira vez Não lembro o que eu fiz Não sei se aqui é o final já No caso o jogo acaba assim mesmo Eu acredito que não Deixa eu usar aqui a visão Ai Tem mais Que mais desses símbolos tem E agora que eu não lembro galera O que tem que fazer Mesmo vendo esses símbolos No teto não tem, só tem no chão Será que tem que chegar E encostar em um símbolo desse Vamos colocar para frente e sair dessa visão Não tem como apertar botão nenhum Interagir com isso Só tem como acionar essa visão e sair dela Para cá Para cá não tem nenhum desses símbolos Ai tem uma seta ali ó Mandando para cá Ai não, pensei que fosse uma seta Qual foi? Eu quero estar aqui várias técnicas aqui Para ver se fazer alguma coisa Não faz nada Só cancela isso Ah tem ali Na parede O único lugar que eu vi Que tem na parede O restante estão no chão Será que é para cá que eu tenho que ir? Tem que vir? É, não faz nada Não entendi não Será que tem como interagir com esse panel aqui? Para abrir essa porta Não tem nem como abrir a porta Não tem nem como abrir a porta Não tem nem como abrir a porta Não tem como abrir Não tem como abrir a porta Não tem como abrir a porta Caramba, qual foi, cara? Eu sei que antes Tinha aparecido aqui Ele teve a visão com aquele simbolo ali Mas não tem como fazer nada aqui Em cima desse simbolo Várias teclas aqui que eu aperto Sai dessa visão Não tem como vir pra cá, pra baixo Descer aqui Ela é a única parede que tem esse simbolo Esse simbolo Mas nenhuma outra parede tem Ah, tem lá no quarto dele Caraca, finalmente, galera Não lembrava disso, não Que bosta Vai, diz que acabou Chega Acabou, galera Finalmente, galera Finalizei, galera Assassin's Creed Vou encerrar, galera Esse vídeo E voltarei em breve Com mais outros vídeos De outras gameplays De outros games no canal Tamo junto, galera E partiu 3 2 1 Time's up 2 2 1 2 2 2 2 2